Bom dia a todos e a todas. Sobre a proteção de Deus, eu aberto essa audiência pública, conjunta da Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia e Frente Parlamentar em defesa da visa dos agentes da área de segurança pública. Os temas a serem debatidos... Os temas a serem debatidos são de grande relevância as categorias de segurança pública. Os temas são exclusão das forças de segurança, GRAN, revisão dos casos reformados por Cotro com mudança de CID, escala da PERMERG, prisão administrativa, aumenta o valor do RAIS e aumenta o valor do auxílio de transporte. Eu vou convidar algumas pessoas para compor a mesa. Um deles é o meu amigo aqui, que já está aqui ao meu lado, deputado Giovanni Ratinho, grande defensor da área de segurança pública também, um grande parceiro. Vou chamar o coronel Halic, da Polícia Militar. coronel Halic, do bombeiro Albuca Cis, o sargento Portugal, Polícia Militar, Natas das Praças, o João do Degaze, Sindicato do Degaze, Gutemberg, Sindicato da Polícia Penal, e o sargento Câmara, o CBMERG, e o Fábio Neira, Secopol. Tem outros deputados que estarão presentes daqui a pouco, porque eles estão tendo outras audiências públicas, e eles vão estar chegando. Nós temos aqui diversos deputados que defendem a segurança pública, e essa é uma das principais bandeiras que eu, deputado Marcelo Dino, defendo muito. Pertence à Comissão de Segurança Pública e também à Comissão, à Frente Parlamentar em Defesa da Vida dos Agentes da Área de Segurança Pública. Eu quero iniciar aqui a minha fala dizendo que não há distinção dentro da área de segurança pública. É a primeira coisa que eu quero falar aqui. Nós precisamos ter igualdade, nós precisamos estar unidos cada vez mais para trazer qualidade de vida para os nossos profissionais da área de segurança pública. Não tem oficial e não tem praça. Aqui nós somos servidores, estamos aqui para lutar por todos, sem distinção. Quero iniciar a minha fala dessa forma para que não venham a distorcer lá na frente dizendo que existe proteção A, B, C e D, mas sim fazer justiça para todos, todos, da mesma forma. Mas, infelizmente, como nós vimos aí, os dados, números, como eu sempre falo, matemática, ela não erra, nós vemos algumas distorções dentro de tudo que vem acontecendo. Então, quero franquear aqui a palavra agora aqui para o deputado Giovanni Ratinho. Se quiser falar alguma coisa. Bom dia. Espera aí, espera aí. Tenho que ligar aqui. Bom dia a todos e a todas, todos que estão compondo aqui a mesa, todas as autoridades. Vossa Excelência, que preside essa honrosa casa. São diversos assuntos aqui que serão abordados, como a questão da paridade das pessoas que estão na reserva remunerada, os servidores. A questão do Carpad, que eu queria que incluísse a pauta, que eu não estou vendo aqui. Carpad que foi uma luta sua, minha, desta casa, que, aliás, eu quero já parabenizar a Polícia Militar, que já identificou diversas arbitrariedades e retornou diversos policiais militares. Foi uma luta nossa, o Carpad, pela implantação em diversas instituições. Mas é triste eu falar isso aqui agora, que no sistema penal, essa luta foi jogada por água abaixo. Talvez a secretária nova, que é de carreira, a senhora Maria Rosa Loduca, não tenha conhecimento dessa luta e extinguiu, agora, no dia 2 de julho, o Carpad da Polícia Penal. Então, eu quero trazer esse assunto à tona, Tago Temberg, porque já teve diversas audiências públicas lá no sistema penal e foi identificado, através da corrigedoria, da própria instituição, arbitrariedade com esses ex-servidores do sistema penal e até agora não teve um retorno. E, para contar agora, foi revogado a implantação do Carpad no sistema penal. Então, eu quero que coloque esse assunto hoje em pauta, porque isso foi uma covardia. Quando eu vi a revogação no diário oficial, foi como se tivesse enfiado uma faca no meu peito, porque eu sei a necessidade que essas pessoas estão passando. até vaquinha estão fazendo para alguns ex-servidores que foram excluídos do sistema penal de forma arbitrária e que foram absolvidos pela justiça criminal. Tá bom? Muito obrigado a todos. Com certeza pode contar com o meu apoio contra essa covardia que fizeram aí com os policiais penais. Passar aqui a palavra agora para o coronel do bombeiro. Albuca Cis. Bom dia, excelentíssimo senhor deputado Marcelo Dino. Excelentíssimo senhor deputado Giovanni Ratinho. Bom dia a todos os militares e civis aqui presentes nessa casa. Eu venho aqui representando o nosso secretário de Estado de Defesa Civil, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militares do Estado do Rio de Janeiro, coronel Leandro Sampaio Monteiro, para que possamos ouvir tudo o que vai ser passado nessa audiência pública, para que assim como nós sempre procuramos fazer na corporação, estarmos atentos às melhorias necessárias, aos anseios da nossa tropa, para que nós possamos melhorar a cada dia. Então, colocamos-nos à disposição dos senhores, para que nós possamos tratar de todos os temas que venham a ser apontados aqui nessa audiência. Eu agradeço, coronel, e aqui quero até parabenizar o coronel Leandro, que sempre que eu ligo, o coronel Leandro é solícito. E tudo que eu vou pedir é sempre de forma republicana. Mas vou falar aqui, diferente do coronel Henrique, que, infelizmente, infelizmente, não atende às minhas ligações. Eu que sou policial militar, Giovanni Ratinho, fico muito triste e ouço sempre aqui nessa casa reclamação do coronel Henrique, que, infelizmente, não atende aos parlamentares. As demandas chegam até a gente e, infelizmente, ele não atende às nossas ligações, que eu deveria até estar aqui também e dizer que, quando eu ligo, é de interesse da população e não do interesse próprio meu. Eu sou policial militar e, constantemente, ligo para ele e, raramente, ele me atende, diferente até do coronel Figueiredo, que sempre atendia, levava as demandas e sempre estava atento. Mas, deixei aqui minha repúdia ao coronel comandante, secretário da Polícia Militar, coronel Henrique. Eu espero que, pelo menos agora, quando ele vê o meu telefone e dos demais parlamentares, ele passe a ter um pouco mais de respeito. Se ele não respeita o parlamentar que aqui está, que representa o povo, eu imagino a população e o oficialato e a tropa. Então, eu fico, me pergunto como isso acontece. Mas, infelizmente, existem bons e ruins. Como existem coronéis que são maravilhosos, quero dizer aqui que tem coronéis que são bons, são pessoas boas, como o coronel Leandro, eu acabei de aqui elogiá-lo, um coronel que sempre atende, que quando ligo, independente de horário, está sempre solíço, mas diferente do coronel Henrique, que, infelizmente, infelizmente, não atende as minhas ligações. E eu desafio ele dizer, se eu não pedi, tudo o que eu pedi, isso foi de uma forma bem republicana. Passar aqui para o coronel do coronel Henrique, que o coronel Henrique, gentileza, se o senhor possa usar da palavra. Bom dia, deputado Dino, bom dia, deputado Ratinho, qual, cumprimentando os dois, cumprimento a presença de todos. Estamos aqui representando o secretário, não só eu, mas toda a equipe de oficiais da Polícia Militar ligados diretamente aos assuntos que estão em pauta. Estamos aqui para tirar as dúvidas, ouvir e dar as informações que sim são necessárias. Muito obrigado. Obrigado, coronel. Passar aqui para o... Obedecendo aqui, Sargento Portugal. Foi. Vai. Vê agora. Bom dia. Bom dia a todos. Vai, vai. Bom dia a todos os presentes. Gostaria de agradecer aqui a oportunidade que nos foi concedida na data de hoje. Para mim, é a primeira vez que eu consigo observar tantos membros assim da nossa corporação a fim de dar explicação que a tropa busca há tanto tempo, praticamente há 213 anos de questionamentos. E como falou o coronel agora, eles estão aqui para esclarecer, eles estão aqui para representar o nosso secretário. Temos aqui uma plateia boa de inúmeros movimentos, tanto de oficiais quanto praças. e a ideia hoje, deputado Marcial Dino, que está conduzindo essa audiência, é com certeza a gente sair daqui com as respostas que a gente está buscando nesses itens. Nós sabemos que são sete itens, mas a quantidade de oficiais que tem aqui, eu acho que se dividida para todos eles responderem um pouquinho sobre cada tema. e se fica algo em aberto hoje, que, por favor, a gente já sai aqui com uma nova data. Principalmente, como muitos estão me pedindo sobre a grã de uma proposta em que vai ser apresentada pela Casa Legislativa em conjunto com o Executivo para sanar esse problema de inúmeros policiais, bombeiros, que não importa se ele é oficial ou praça, tem problema, tem que ser tratado, tem que ser resolvido e está todo mundo esperando. Então, por favor, que hoje a gente possa deliberar sobre esses itens aqui e se pairar alguma dúvida, com certeza, deputado, não deixe de marcar hoje mesmo uma próxima audiência para a gente resolver isso o mais rápido possível. Muito obrigado. Obrigado, Portugal. Peço agora para o João Degas. Bom dia a todos. cumprimentar aqui na pessoa do presidente deputado Marcelo Dino, cumprimentar aqui deputado Giovanni Ratinho e todos os companheiros aqui das forças co-irmães presentes à mesa e presentes no plenário e todos os que nos assistem nesse momento na TV Alerj. Em primeiro lugar, agradecer o convite, mais uma vez aqui da honrosa comissão de segurança pública que tão bem representa os profissionais da segurança. Quero também agradecer a luta que temos feito aqui com os diversos colegas das forças co-irmães que estão aqui presentes, a mesa e muitos que estão aqui no plenário também que eu consigo visualizar tudo o que tem ocorrido nos últimos anos, deputado Marcelo Dino. tem sido com muita luta para poder reconhecer e trazermos direito para a tropa. E com o Degaze a situação é sempre ainda mais difícil, porque existe uma cortina de hipocrisia, uma cortina ideológica muito grande que circunda o órgão, que na verdade lida com a questão do cárcere tão quanto lida a polícia penal. Então, a gente lida lá com internos até 21 anos de idade, onde tem homicidas, latrocidas, estupradores, a grande massa do tráfico de drogas, a mão de obra do tráfico de drogas está no Degaze. No entanto, mesmo apesar dessa casa sendo uma casa de vanguarda que encarou o debate do Degaze, colocou o Degaze como órgão de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, na Constituição do Estado do Rio de Janeiro, a gente ainda consta na esfera administrativa na Secretaria de Estado de Educação. Na verdade, as vítimas da nossa sociedade que morrem na mão do latrocida, morrem de verdade, não morrem de forma análoga. Então, os internos que estão lá no Degaze, de fato, cometem crime, embora a nossa legislação trate como fato análogo a crime. Então, dito isso, eu quero agradecer mais uma vez a essa casa que tem encarado o debate de toda a complexidade do tema Degaze, que tem tratado o Degaze com o devido lugar que ele deve estar, que é na segurança pública, embora o governo do Estado ainda não tenha feito a mudança administrativa que a gente tanto espera, que é sair da Secretaria de Educação. Outra coisa que eu quero falar, deputado Marcelo Dino, é parabenizar pela pauta, tem diversos colegas aqui da Polícia Militar, dos militares, do Corpo de Bombeiro e tudo mais, que a gente tem acompanhado a luta deles pela GRAM, os veteranos, as pensionistas, e também falar um pouco da parte civil, que também desrespeita a parte dos militares, que está na pauta, que é a questão do aumento do valor do RAIS, porque os nossos guerreiros, quando saem para a rua para fazer, seja o patrulhamento ostensivo, seja a Polícia Civil lá, a Polícia Judiciária, os nossos irmãos aí do Bombeiro, da Polícia Penal ou do Degaze, colocam sua vida em risco por um valor que já está desatualizado, embora tenha sido corrigido há algum tempo atrás, já está desatualizado. Então, esse valor precisa, de fato, ser repensado, ser revisto, existe uma ansiedade na base hoje para que esses valores sejam revistos, assim como a questão da majoração do auxílio de transporte e alimentação, que também é uma pauta comum a todos e a qual eu já deixo aqui peso nesses dois assuntos, que tenho certeza que é uma ansiedade da tropa nas forças co-irmãs também. Desde já, mais uma vez, agradeço a oportunidade, deputado Marcelo Dino e todos os presentes. Obrigado. Obrigado, João. Então, realmente, eu quero aqui externar a minha parceria, porque muita gente fala que eu defendo muito a polícia militar, o bombeiro, mas sempre exalto quem fica na ponta, ou melhor, no final, que é exatamente o Degase, os menores infratores, que não tem nada de menor, meu irmão, você vai olhar, são cada marmanjo que não tem mais tamanho, e a polícia penal, que realmente passa por uma dificuldade, às vezes, são massacrados, são ameaçados por esses marginais com relação às suas famílias, e nós precisamos valorizar muito todos vocês, valorização de vocês, que normalmente poucos são falados, mas que vivem. Eu sempre falo que a polícia militar às vezes pega, a polícia civil, e depois são os senhores que vão conviver durante anos com essas pessoas. Passar agora aqui para o Gutenberg, do Sindicato da Polícia Penal. Eu quero dar o meu bom dia aqui na pessoa, o presidente da mesa, o deputado que a preside, e também saudar todos os presentes na mesa e no plenário. Eu tenho compromisso com a verdade, não tenho compromisso com equívoco, com erro, e com a desinformação. E se tratando do Carpade, é claro que eu sou contra a revogação pela resolução 939, pela nossa policial penal e secretária Maria Rosa Loduca. Mas eu também não posso deixar de fazer uma análise de fatos que eu conheço e que eu vivencio. Ela talvez tenha tido a coragem de fazer aquilo que os outros secretários não fizeram, porque a resolução que criou na sede da CEAP, o Carpade, é a resolução 867, de 16 do 4 de 2021. E a senhora Maria Rosa Loduca, policial penal, igual a mim, ela tem dois meses e alguns dias à frente da Secretaria de Administração Pendenciária. E essa decisão dela, ainda que eu não concorde, foi baseada em parecer jurídico, opinativo, mas o poder administrativo tem o poder da auto-tutela e tem o poder discricionário de fazer ou não fazer alguma coisa. Então, culpá-la também como se ela fosse a responsável pelo não retorno de policiais penais, que sim, que merecem ter os seus procedimentos avaliados, reavaliados e, em casos específicos, retornar à atividade policial. mas eu aqui digo que ela teve talvez um ato mais de coragem do que de erro. E, se foi erro, eu tenho certeza que a nossa secretária, ela poderá corrigi-lo ao reeditar nova resolução recriando o Carpad. Quero deixar aqui consignado que ontem, nessa casa, também aconteceu audiência pública tratando da lei orgânica da criação da polícia civil. E nós esperamos, deputados, que os senhores também nos possibilitem, nos ajudem a que nós possamos também debater o nosso projeto de lei orgânica nessa casa. queremos também ver instituída a polícia penal e sede do estado do Rio de Janeiro. Um forte abraço aí e muito obrigado, deputado. que agradeço aí, meu irmão. Eu vou passar aqui a presidência agora para o coronel Salema, o vice-presidente da comissão de segurança, o presidente é o delegado Carlos Augusto, mas ele está numa outra, acho que numa outra audiência, então vou passar para ele aqui, para que ele possa presidir a sessão. Bem, bom dia a todos. Desculpa o atraso aí, que a gente estava numa pauta agora lá em Jacarepaguá junto com o deputado Márcio Galberto, que até permaneceu lá, foi onde fez a propositura dessa audiência de hoje. E aí o deputado Marcelo do Seudino, aqui o Ratinho, saudar os demais membros aqui da mesa, aqui nossos companheiros aqui do CBMERG, CEAP, Degaze, Polícia Civil, todos os presentes aqui nessa manhã. Então, quem está faltando aqui agora é o Fábio Neira. Fábio Neira. Com a palavra, nosso representante da Polícia Civil aqui da Copal, Fábio Neira. Bom dia. Começo saudando o presidente da audiência, então, Coronel Salema, demais deputados, autoridades e lideranças das minhas coimães. eu sou comissário de polícia, presidente da coligação dos policiais civis, entidade classista mais antiga, faz 43 anos agora em novembro, ininterruptamente trabalhando pela categoria dos policiais civis, pensionistas e dependentes. eu quero começar porque o Gutenberg me lembrou muito bem, nós tivemos ontem uma audiência pública excelente pela Comissão de Segurança Pública e de Servidores, deputado Carlos Augusto e deputado Amorim, respectivamente pelas comissões, presidentes, e de certa forma hoje eu gostaria de parabenizar as instituições do Bombeiro e os oficiais superiores e da PM pela presença bem maciça aqui nessa audiência. O que nos faltou ontem. E aí a minha reclamação não vai na pessoa do representante da secretaria, o delegado que aqui esteve, vai na pessoa mesmo da instituição policial civil, que somente esteve um representante e que nem terminou a audiência. No meio da audiência deve ter tido um, acredito eu, um compromisso muito importante para que ele deixasse até a fala dele que não houve em suspense. Então, isso aqui eu gostaria de ficar registrado, isso aqui, e parabenizar os senhores pelo interesse da causa em si. Primeiro, eu estou vendo que todas as pautas não são afetas à polícia civil, mas desde já me solidarizo às minhas corrimãs pela demanda. Pela polícia civil, nós vamos conversar, vou começar primeiro pelo auxílio, pelo Vale Refeição, auxílio transporte. Isso, o último aumento foi em 2011, faz 20 anos que nós tivemos um aumento. Eu não vou nem citar o valor, porque isso já está amplamente debatido, o valor irrisório que é pago aos políciais civis hoje nativa pelo seu valor de transporte. Eu quero fazer um andendo, eu quero entrar na discussão que é própria da nossa secretaria. A não antecipação dos fatos, a não uma programação, um cronograma do que tem que ser feito administrativamente, pró-servidor. A gente só, o que existe, gestões, e gestões, não estou me referindo, eu tenho, eu saí em 2018 com 33 anos de efetivo exercício de polícia, eu fui chão de fábrica, eu botei a mão na graxa, para não se falar outro nome, o jargão policial a gente conhece, então eu posso falar muito bem sobre isso. e passa a gestão e nós, que fazemos um trabalho com toda humildade de excelência, haja vista o Instagram do nosso governador, eu acho que não tem uma semana que não há uma postagem dele parabenizando o serviço da Polícia Civil de Investigação, mas na realidade nós não temos, a gestão que entra é sempre apagando incêndio. não existe uma previsão do que vamos fazer esse ano, do que temos que corrigir esse ano, do que temos que avançar esse ano, em que quesito nós temos que avançar. E isso é uma crítica, que eu falo, sou assim, de coração aberto, com propriedade, eu já estou há dez anos, eu já estou há duas gestões como presidente e anterior vice-presidente. Então, falo tranquilamente como uma liderança e como Policial Civil que atuou na ponta e muito. Isso é uma parte e eu costumo falar que pelo trabalho intelectual, operacional e técnico da Polícia Civil, se eu tiver, se eu me dar um corte antes para eu terminar, presidente, desculpa, porque eu posso me alongar, a gente acaba se empolgando. Eu sempre digo que o trabalho, o capital intelectual da Polícia Civil, operacional, técnico, ou seja, o que é produzido pelas especializadas, pelas delegacias, é um trabalho gigante, um trabalho de excelência. Infelizmente, eu não posso falar a mesma coisa da secretaria para dentro. difícil para ter algumas exceções aqui, a gente não pode dizer que não existam, que não existam exceções, mas difícil até para eu poder lembrar agora. Mas eu acho que pode ser a grande diferença aqui da delegacia, da especializada para fora, é pró-sociedade. E da secretaria para dentro, é pró-servidor. Eu acho que é aí que a gente cai nesse esquecimento e ficamos anos e anos alijados. E aí temos de vir aqui dez anos depois pedir um aumento, coisa que já era para ter sido majorada, reajustada, ano a ano, tal qual iniciativa privada. E, pasmem, temos hoje duas leis em andamento. Uma lei, olha o trabalho dessa atual mandato da alérgica, que não temos o que falar no que tange a segurança pública. Fomos até alvo de, até para nos elogiar, eles nos criticaram agora num jornal aí, que é a alérgica, praticamente, quanto ela produziu de leis em benefício para a área de segurança pública. Então, tem que deixar isso também aqui registrado. Mas, teve que a alérgica fazer uma lei autorizativa e outra lei que foi derrubada, o veto do governador, que foi em abril, nós já estamos há mais de 30 dias com essa lei em vigor e não é aplicado o aumento nem do vale de refeição nem do auxílio de transporte. É um absurdo falar isso aqui, ninguém acredita. Estamos aí no vácuo, estamos nessa vacância da lei que já foi promulgada. Quanto ao RAIS, isso foi um, em 2012, foi um artifício usado para complementar o efetivo da Polícia Civil, que é outro absurdo. Uma lei 3586 de 2001, e aí vocês me ajudem a copular, faz mais de 2020 anos, 20 anos. Ela deixa claro que nós tínhamos que ter 23.800 homens naquela época, 20 anos atrás. Esse era o contingente da Polícia Civil. Passados 20 anos, nós não chegamos a 9 mil homens. é como se o motor de carro, vocês imaginam, o motor de carro que ocupe 3 litros de óleo de motor, passe a funcionar com 1 litro. E vocês sabem que a parte efetiva do trabalho policial da nossa expertise é a metade que faz, porque nós temos uma parte administrativa. Acho que desses 8 mil, efetivamente, que podem investigar e ir para a rua, não chegam a 4. E nós fazemos isso aí em 99 municípios. Então, vieram com esse que depois, até com o intuito não só de completar o efetivo, como até a época, como comprar o bico do policial. Ao invés dele procurar um bico lá fora, ele fazer o próprio bico, resguardado pela instituição, que hoje, logicamente, passados 12 anos, quase 10 anos, já está defasado a quantidade de RAIs que nós temos por aí. Até porque a quantidade que nos foi oferecida, para ser aumentada agora, em 2, 3 anos, no último governo, o que fizeram? Diminuíram a quantidade e, para aumentar, aquela história do cobertor curto, vocês querem estar defasados? então, para eu aumentar, eu tenho que diminuir as vagas. e inseriram os delegados. E inseriram os delegados. A única coisa boa nisso foi porque aí a verba passou a ser indenizatória, que até então era alimentar. Então, incidiam lá o que tinha que incidir. Mas por que fizeram alimentar indenizatória? Porque o delegado já está no teto. Então, assim, são as nuances de bastidores que a gente consegue, muita gente não consegue interpretar, mas a gente com os anos de vida não passa despercebido. Presidente, desculpa, me alonguei, eu teria N coisas para falar, mas eu acho que eu me encerro por aqui agradecendo a todos. isso aí. Obrigado, Aineira, para a sua explanação. Ontem, realmente, tivemos essa audiência aqui, eu lamentava o finalzinho, é que o representante do secretário se ausentou na hora que ia ter o poder de argumentar, mas parabéns pela qualidade dos representantes que se apresentaram aqui ontem, concorrente com argumentos, o pessoal demonstrando conhecimento da causa. Então, aqui é o seguinte, nós temos, agora os representantes vão falar aqui, agora indicados pelo Cornel Rali, que aqui representando o nosso secretário, o Cornel Bocacis também representando o secretário do Bombeiros, e depois nós temos sete inscritos aqui, já estamos com a relação dos inscritos, depois se mais alguém quiser, a gente vai limitar um pouco o tempo de fala para poder... Quer falar de novo, Guilherme? Gosta de falar, senhor. Então, depois a gente vai limitar um pouco da fala para a gente poder dar tempo, porque hoje tem plenário também, mas a gente vai ter que entregar aqui para o plenário para fazer a sessão normal. Então, o Coronel Halic, vai fazer alguma explanação ou já vai chamar o... Então, já tem cada um de cada tema, já tem os oficiais indicados aqui que vão fazer uma explanação breve. Fique à vontade aí, meu bom amigo Halic. Senhores, eu vou chamar agora, com relação a... seguindo aqui a nossa pauta, falar sobre os excluídos das Forças de Segurança, vou chamar o... a Tenente-Coronel Valquíria e a Tenente-Coronel Sarita para falarem sobre a... São oficiais da nossa Corregedoria e farão-os a palavra. Pode usar até a tribuna aqui, que foi melhor, até para a visualização também da TV Alérgia aqui, que está sendo gravada. Quem for falar primeiro, Sarita ou a Valquíria, só se identifica, para fazer a gravação. Bom dia a todos. Sou a Tenente-Coronel Valquíria, da Corregedoria Geral da Polícia Militar. Eu vim trazer aqui a quantidade de licenciados excluídos e demitidos. Eu tenho a estatística, desde 2011, e vou falar até 2022, até o mês de maio. E alguns casos aqui têm um número grande de excluídos, licenciados e demitidos, e eu trouxe, inclusive, a motivação, que eu achei importante, importantíssimo, desses números. em 2011, foram 145, entre licenciados excluídos e demitidos, qual a diferença? Demitido é o oficial, que responde a um CJ, excluído é o policial com estabilidade, que responde a um CD, e o licenciado é o policial sem estabilidade, que responde a uma comissão de revisão disciplinar. em 2011, nós tivemos 145 policiais, em 2012, nós tivemos 279. Por que isso? Todos devem lembrar da situação da greve, que, à época, aquele movimento grevista fez com que, à época, nosso governador, Sérgio Cabral, alterasse o decreto 2.155 para 15 dias, todo mundo lembra aí que eram 30 dias o prazo, passou para 15. Então, a gente teve um grande número excluído por conta disso, que também repercutiu em 2013, com 181 demitidos, excluídos e licenciados. Só que, em agosto, 9 de agosto de 2013, ele concedeu anistia, todos devem lembrar também. Então, a maioria desses policiais foram reintegrados. Em 122 policiais, em 2014, em 2015, 150, em 2016, 93, em 2017, 141, e em 2018, nós tivemos 301 policiais. E também, por esse número expressivo, eu também fiz uma pesquisa. E vi que, nesse ano, houve uma força-tarefa, em que o comandante-geral, à época, levou para a relatoria alguns oficiais a mais, então, teve um trabalho em massa, em que foram solucionados 517 processos. Foram 301 policiais excluídos, mas permaneceram 379, e foram sobrestados para 64 policiais militares. E, 2019, 51, 2020, 35, e 2021, 47. Por que esse número mínimo? Porque todos sabem, nós tivemos a pandemia, os processos foram suspensos, o efetivo também passou a trabalhar duas vezes por semana, por conta disso. E, agora, em 2022, nós estamos recebendo essa grande monta de processos que ficaram represados. E, até agora, nós já solucionamos 220 processos, com 64 excluídos, 81 que permaneceram entre arquivados, sobrestados, e permanência. E, eu trouxe aqui também, alguns motivos dos excluídos e licenciados esse ano, e demitidos. Parte foi por decisão judicial, e, parte, por porte legal de arma, ligação com o jogo do bicho, comportamento mal, organização criminosa, extorsão, extorsão, nós temos bastante, bastante, policiais, excluídos por isso. Temos extorsão, simples, especulato, roubo simples. E, essa é a parte aí da, em média, são excluídos 120, 115 policiais, em 300, 400 processos solucionados. bom dia a todos, senhores, cumprimentando o excelentíssimo senhor deputado coronel Salema, presidente da mesa, eu cumprimento as demais autoridades, militares e civis aqui presentes. e, eu sou a tenente coronel Sarita, presidente da Carpad, e, vim falar sobre a Carpad, alguns aqui já conhecem, é uma comissão designada para avaliação de recursos administrativos, de policiais, de ex-policiais excluídos, recursos que, de processos findos, processos disciplinares, onde, dentro do curso regular desse processo, não existe mais recurso cabível. Então, é uma comissão que tem por fundamento a análise de fatos novos nos moldes da lei 5.427, que rege o processo administrativo. Então, policiais excluídos que, eventualmente, tenham fatos novos a apresentar à administração, por exemplo, absolvição por negativa de autoria, inexistência do fato, ou alguma ilegalidade no PAD, eles podem apresentar recursos na administração, independentemente de prazo, porque, para esses casos, não há prescrição nos moldes da lei do processo administrativo, e esses recursos serão apreciados pela CARPAD. Tratando de números, desde a primeira publicação da CARPAD, até hoje, a primeira publicação se deu em 2020, julho de 2020, até a presente data, nós temos, pela CARPAD, 40 policiais reintegrados. Deste número, 33 são desde abril do ano passado, desde que a nova comissão assumiu a frente da análise desses recursos, a comissão da qual sou presidente. E por que eu estou falando isso? Porque, naturalmente, com essas decisões exitosas para ex-policiais, é natural que o número de recursos se multiplique. hoje, nós temos em tramitação na CARPAD em torno de 650 recursos em análise, aguardando análise. E é natural que aqueles que buscam uma resposta da administração estejam ávidos por uma celeridade. Mas, eu gostaria de aproveitar a oportunidade aqui para deixar claro o seguinte, o objetivo da comissão, e eu procurei falar isso com várias associações, a quem nós tivemos a oportunidade de conversar e orientar sobre a natureza do recurso, os requisitos para ingresso com esse recurso, eu procurei explicar o seguinte, o objetivo da CARPAD é justamente fazer uma diferença na análise desses pedidos e não ser mais um recurso para ser indeferido. Então, o que nós buscamos na CARPAD? Fazer uma revisão desse processo administrativo, a depender da alegação que estiver no recurso, nós buscamos fazer essa revisão de forma mais cuidadosa possível. Eu sei que existe uma ansiedade para ver o recurso publicado, seja o deferimento ou o indeferimento, mas, se for para pensar apenas em número, querer esgotar de forma muito célere a apreciação desses recursos, nós não vamos fazer com a qualidade que se espera e o objetivo que é a eventual reparação de injustiças, a reparação de eventuais injustiças, caso sejam detectadas. Então, esse é o objetivo que nós não podemos perder de vista, não é número, tanto que quando a nossa comissão assumiu, essa nova configuração da comissão assumiu, existia uma orientação de quantitativo semanal para publicar e, assim, nós acabamos com isso, porque não é interesse, eu não posso pensar que eu tenho que publicar 20 recursos por semana, 50 recursos num mês, enfim, não, a gente tem que publicar dentro de uma análise cuidadosa, com a maior segurança jurídica possível para a administração e buscando os resultados que se espera, que é justamente a reparação dessas injustiças. Então, esse tem sido o nosso objetivo e por ser uma comissão que tem, que está, que é subordinada à corrigedoria, a nossa análise, além de ser uma análise jurídica, é também uma análise correcional com a realização de pesquisa social, nós lemos o recurso, entendam, nós lemos o recurso, não é dizer que leu, nós lemos, nós buscamos, muitas vezes, aquelas decisões que são coladas no recurso, decisões judiciais, nós buscamos no Tribunal de Justiça para verificar a idoneidade daquela informação, enfim, para dar a decisão administrativa toda a segurança jurídica para a autoridade que está assinando. E nós temos conseguido, neste processo de análise desses recursos, identificar casos, sim, de injustiça. É lógico que, diante desses resultados, muitos ex-policiais, alguns que, lamentavelmente, não fazem juiz a uma reintegração, eles também pleiteiam isso. Em alguns casos, nós temos recursos que já foram analisados pela Carpad, em gestões anteriores, e o ex-policial, ele, mais uma vez, ingressa com recurso quando ele vê uma nova comissão. É natural que isso aconteça, não se trata aqui de um problema, problema, mas é importante colocar que isso tudo vai aumentando o volume da Carpad. Mas, apenas, eu acho importante a gente deixar claro aqui que isso não vai fazer com que a Carpad perca de vista o seu, a sua finalidade, que é, exatamente, o cuidado na apreciação desses recursos. Isso nós não podemos perder de vista. Em matéria de números somente no ano de 2022, nós temos aqui 18 recursos deferidos, somente neste ano, 16 indeferimentos, e 44 recursos analisados. mas, então, é isso, senhores, nós temos a análise do ponto de vista da legalidade, a apreciação também correcional, a realização de pesquisa social, e isso, por vezes, acarreta, não vou dizer num atraso, mas é a demora natural no curso dessa apreciação, que a gente precisa ter paciência, cuidado, mas sempre a serenidade de buscar dentro dessas revisões o alcance da finalidade desta comissão, que não é sair publicando, pensando em quantidade, não, a gente quer qualidade na análise e resultado, seja o deferimento ou o indeferimento, mas sempre com a segurança para a administração e a justiça para aquele que está tendo o seu pleito analisado pela administração. É isso. Coronel Salema. Agradeço as palavras aí da Sarita e da Valkyria, realmente foi esclarecedor, depois deve ter algumas dúvidas que o pessoal queira esclarecer, elas podem voltar aqui. Vamos lá, ali, que vê quem é o próximo aí. Chamo o treinante Coronel Barbosa. Só um instantinho, Barbosa, só um minutinho, por favor, que o... Deixa eu ver aqui. Eu já quero fazer perguntas aqui sobre esse tema inicial dos excluídos. Pode responder até aqui de baixo, se quiser, que ele vai fazer alguns questionamentos. por favor, um minutinho... Oi. A tenente Coronel Sarita, posso fazer uma pergunta a senhora aqui? Gostaria de fazer algumas perguntas. Qual efetivo que a senhora tem hoje no Carpad para dar celeridade? Eu e o deputado Márcio Galberto, nós tivemos com Com o secretário da Casa Civil, Nicola Onde ele ia tentar colocar raiz Trazer mais profissionais para dar celeridade a esse processo Porque na realidade hoje São aproximadamente 2 mil policiais Que estão, segundo a informação que eu tenho São 2 mil policiais que estão aí Para poder Preteando o retorno A nossas fileiras E antes disso eu gostaria de fazer uma pergunta Vou perguntar aí Quantos aqui são excluídos Foram excluídos e estão nessa batalha, nessa guerra aí? Ok, deixa eu fazer outra pergunta agora Quantos dos senhores são oficiais? Não, não, não Coronel Salema, só um minuto Eu preciso aqui Eu preciso fazer Eu iniciei perguntando aqui Por que eu quero fazer essa pergunta? Eu gostaria que a Tenente Coronel Saleta Me respondesse Porque eu quero fazer uma explanação sobre isso aqui Deixa eu fazer aqui Nada melhor do que A gente trazer a transparência lisura Dentro do processo Não quero botar fogo Quero deixar bem claro aqui Que eu já defendi o Coronel Leandro Em frente à tropa Não tenho nenhum problema com relação a oficiais Mas eu quero sim Igualdade a todos E isso aí eu não vou abrir mão E aí eu quero falar aqui Sobre Alguns Alguns questionamentos Que as pessoas vêm me perguntar Falam Que os oficiais são pelo TJ E eu entendo Agora aqui Deixa eu só um minuto Segurança Segurança Cadê meu Deus? Estava aqui Nós temos Pagos Salários Absurdos A muitos coronéis Que deveriam ser excluídos Como por exemplo Se nós temos que falar de Pum Donor Vamos falar do Coronel Chavarri Que estrupou uma criança de dois anos E tem diversos Diversos Incidência contra eles Outros casos Vamos dizer assim Nós temos A área de saúde do HCPM E aí? E por que que o processo permanece? Nós temos o Coronel Cláudio Que até hoje recebe 40 mil reais por mês Em contrapartida Os policiais Que são praças Já foram excluídos E eu quero entender Por que isso vem acontecendo Por que que isso acontece? Aí vamos dizer Que é carta patente Reformados Eu recebi um O subtenente com 37 anos Sete anos em casa E foi excluído Outro com 33 anos Se eu tiver que subir a tribuna E defender um Coronel Que seja injustiçado Assim o farei Mas também vou subir Na tribuna Todas as vezes Para defender O soldado O praça Ou seja Do mais moderno Ao mais antigo Como já falei aqui Que já fiz Que já fiz E não estou jogando Para a galera não Não estou jogando Para a galera Eu defendo a todos Independente de quem seja Agora é inadmissível Tudo o que acontece E aí eu tenho dados aqui Hoje por exemplo Como a tenente Coronel Sarita Colocou Que faz um excelente trabalho Parabenizar a senhora Que já escutei Muitos elogios Nunca tive oportunidade De estar com a senhora Mas parabéns Pelo trabalho que a senhora faz Sei da sua limitação Mas hoje se tiver Negativa de autoria Inexistência de fato A reintegração Se faz mais fácil Agora quando tem Ausência de provas Aí Hoje Infelizmente O policial Não regressa Excluído Mas nós já temos Mudança em algumas jurisprudências Temos algumas jurisprudências Que estão dando As decisões favoráveis E a última que foi dada Salve se não me engano Foi em 2021 Temos que analisar Quero deixar bem claro aqui Nunca vou defender Um policial Eu sou policial Tenho orgulho De ser policial Desde vereador Subi na tribuna Falei Sou policial Policial que me pede Alguma coisa errada Eu não faço Já me pediram Diversas vezes Falei De forma alguma Mas uma coisa é fato O que vale para A Tem que valer para B E eu estou aqui Para defender a todos Mas infelizmente Quem normalmente é dado Como exemplo Infelizmente É o praça E aí eu tenho dados aqui Vamos lá De 2012 a 2018 Cabos 433 Sargento 402 Soldado 345 Subtenente 39 Sargento Reformado 28 Soldado Reformado 19 Subtenente Reformado 15 Cabo Reformado 10 Tenente 9 Capitães 5 Majores 4 Aspirantes 3 Tenente Reformado 1 Capitães Reformados 1 Coronel Reformado 1 Tenente Coronel Nativa Apenas 1 E aí se arrasta por anos Por anos O processo Dos oficiais E o praça Infelizmente como tem O Demelo Que reagiu a um assalto Tomou um tiro Não fizeram o ISO Não fizeram o ISO E colocaram ele na rua É inadmissível Esse tipo de coisa Enquanto eu estiver aqui Como vereador Eu vou defender A nossa corporação Os nossos Os bons Policiais Aos maus policiais Nem me procurem Que não vai ter o meu apoio Mas aqueles Que sofreram injustiça Porque eu sei o que é injustiça Tem um coronel Saudativo O nome dele deve ser Gomes Se ele permanece com o mesmo nome Me lembro que um dia Entrando de serviço Me tirou de forma Para buscar Um som Para o dia Para a festa das primas Que todos conhecem Dias depois Esse mesmo tenente Queria me anotar E me extrair um DRI Na época Hoje DRD Dizendo que eu estava Fora do local Mas coberto Alinhado Pelo comandante Pelo subcomandante Da unidade 15º batalhão Para que nós estivéssemos atuando E estava trabalhando E ele tentou me dar um DRD Só que coberto Alinhado Coloquei tudo Peguei solicitante Telefone Escrevi E ele me deu Uma advertência Covardemente E são esses Infelizmente Alguns oficiais Covardes Que fazem Usam dessa forma Do poder Que tem em mãos Para fazer o que querem Como eu vi O coronel Reformado Lopes Que botava a tropa Em forma E perguntava Que ele não prendeu E dizia que era omisso Não Eu era um bom policial Eu fui um bom policial Não omisso Mas as covardias E por isso hoje Graças a Deus Deus me deu a oportunidade De estar aqui como deputado Para poder lutar Pelos nossos companheiros E rever todas as covardias Como converso com oficiais também Que tem Várias anotações Na época do coronel Lopes Covardemente Que eu cansei De ver a arbitrariedade E por isso Nós estamos aqui Unidos E tem vários Vários Deputados aqui Que levantam essa bandeira E nós vamos estar defendendo E por isso Eu gostaria de fazer Essa pergunta A senhora Por que essa disparidade toda A senhora pode usar aqui Ou lá Por que essa disparidade toda Por que Leva-se tanto tempo Para um oficial Anos Se arrasta anos Se arrasta anos Para que os oficiais Venham a ser excluídos Porque não tem coisa pior Do que chamado estupro O estupro é inadmissível Pessoal do som aqui Acho que o coronel se lembra Somando aqui Mas só pode ter certeza De uma coisa Enquanto O deputado estadual Marcelo Dino Soldado Ribeiro Estiver aqui Nessa tribuna Só pode ter certeza Que o meu gabinete Está de portas abertas Tanto é que eu recebi Diversos policiais ali Que foram excluídos Onde eu botei A doutora Paloma Para que estivesse Analisando Caso a caso De todos os policiais Excluídos Bombeiros E outros segmentos Deputado Márcio Galberto Por favor Acompõe aqui a mesa Com a gente A gente aperta aqui Poder Roubar a polícia O estado Amaralha de fazenda Os oficiais aqui São bons oficiais Entendeu? Eu entrei para a PM Em 1987 17 de agosto de 87 Hoje em dia Eu sou professor De matemática Do fundamental E do ensino médio Na prefeitura De Cabo Frio Eu fui do exército Com 18 anos Na Vila Militar Eu morava na Pavuna Fui nascido e criado lá Meu pai me montou Deixando a casa Em cena 30 anos Minha mãe do lar Eu comecei Desde 10 anos Trabalhando Nunca roubei Não bebo Não fumo Não saio à noite E o Zairo Lara Filho Que é advogado da polícia É oficial da polícia Eu estou com as provas aqui O deputado Subtenente PM Bernardo Da casa aqui Ele está aqui Na minha petição Primeira testemunha Segunda testemunha Coronel Rabelo Coronel Rabelo Ele era segundo tenente Em 82 Quando ele chegou Com a equipe da PM Na Gama Filho Eu era atleta da Gama Filho Eu fui atleta do Flamengo Eu ajudei a montar A equipe da PM De atletismo Que era a equipe Do batalhão de choque Em 82 Eu tinha 17 anos Com 17 anos Eu já era da equipe B do exército Da brigada paraquedista Treinava em Jericenó Entende? Eu sempre pratiquei esporte Desde 4 anos de idade Eu estou com as provas Toda aqui Eu dei entrada Num batalhão Para o comandante geral Coronel Henrique E ele não respondeu ainda Eu não tenho raiva De oficial O pai da minha mãe O oficial da marinha Herói de guerra Desde 10 anos Fui preparado Para ser oficial da marinha Mas deu tudo errado Minha família Não tinha estudo Eu precisei trabalhar Então Os policiais Que estão aqui São policiais de verdade Não são bandidos Procura Procurem ouvir a gente Vocês tem que ouvir a gente Nosso gabinete Tem certeza que o meu Do deputado Ratinho O deputado Para finalizar Senhor Para finalizar Se eu fui afastado Da PM em 89 Por que Que em 2006 O coronel Tenente coronel Henrique Que era o comandante Do batalhão de Cabo Frito 25 batalhão Ele me deu Um salário mínimo Para me dar aula de karatê Na colônia de férias Em Cabo Frito No batalhão Em 2006 Me deu um certificado Me deu um salário mínimo E eu Ensinando as crianças No tatame Que os oficiais botaram Ficava um capitão Um tenente Um major Fardado e armado Cada golpe Que eu mostrava Eles batiam a palma Apertavam a minha mão No dia seguinte Eu cheguei no batalhão Botei o kimono Na faixa preta Os oficiais falaram Professor Entra no ônibus Me levaram para Cabo Frio Para a Rua das Pedras E me botaram Para andar de tirolesa Me deram hambúrguer Com batata frita E coca lata Eu estou entre o amor E o ódio Eu amo a polícia militar Eu já salvei Muitos policiais De apanhar na rua De morrer De perder arma Meu nobre Meu irmão Meu irmão Deixa eu te pedir Só para interromper Porque senão Muitos vão querer usar a palavra Mas eu gostaria De fazer mais uma pergunta A senhora coronel Sarieta Tenente coronel Sarieta É com relação ao Carpágio Como se dá avaliação Se é na entrada Ou se você Se a senhora Na realidade Busca Porque a gente tem recebido Algumas reclamações De processos antigos Que não são analisados E de processos Que chegaram agora E são analisados E são reintegrados Então é uma coisa Que tem que se avaliar Tem que se ver Por que pessoas Que dão entrada Posteriormente Os processos são avaliados E os posteriores não E outra coisa Que eu queria perguntar A senhora Por exemplo O comandante da unidade Dá o parecer favorável Para que ele permaneça Nas fileiras da corporação Ele ganha o CD De 3 a 0 E posteriormente O comandante Através até da corrigidoria Exclui Porque o que eu acho Que eu penso Eu, deputado, penso Que quem assina a exclusão Deveria indenizar Quando o policial Volta Por determinação judicial Não a população Tinha que pagar Seria o comandante Da polícia militar Que deveria indenizar O policial Pois eu tenho certeza Que iria-se analisar Muitos fatos Até esgotar Todas as possibilidades Até chegar realmente A excluir Aqueles que realmente Cometeram qualquer tipo De desvio Ou delito Obrigado O senhor primeiro O senhor perguntou Primeiro Está sem som O outro está com som O senhor perguntou Primeiro Sobre o efetivo Da Carpade Em relação ao efetivo Da Carpade Só gostaria De atualizar o seguinte Até a gestão Anterior Nós tínhamos Uma comissão Com três oficiais Cada um Em uma unidade Distinta Com as suas funções E também Acumulando Com A comissão Isso Por óbvio Acabava Desfocando A atenção Necessária Para a comissão Para a análise Desses recursos Porque teria que O oficial ficar Dentro das suas funções Mais a Carpade E hoje Na atual gestão Foi dada Uma especial Atenção Em relação a isso Porque Os oficiais Que hoje Compõem a Carpade Estão Somente Designados Para tal E somado A isso Foram Também Destinados Três praças Para a Carpade Inclusive Dois deles São policiais Reintegrados Que eu Trouxe Para trabalhar Na Carpade Com a gente Então Com isso A gente Já Vem conquistando Uma dinâmica Nesse trabalho Então Já houve Uma Aí é que está Cai naquilo Que eu falei Anteriormente Falar de Celeridade Na análise Desses processos É algo Bastante complicado Porque Primeiro porque A gente tem A natural O prazo Natural Para que ele Transcorra Dentro das pesquisas Que a gente Tem que fazer Pesquisa Tanto Nos aspectos De legalidade Quanto Também As pesquisas Do ponto de vista Correcional Então Falar Em celeridade Aumentar Efetivo Hoje Nós temos Os processos Aí cai Naquela outra Pergunta A questão Da ordem Da ordem de entrada Na época Mais de 60 policiais Foram submetidos Foram submetidos A conselho Nós temos Temos os recursos Existem Existem os pedidos Muitas vezes De parlamentares Associações Diretamente Com o comandante Geral Pedindo prioridade De análise Através Da fundamentação De que há um fato novo Uma absorção Por negativa de autoria A gente procura também Verificar A validade Dessa informação E priorizar Naturalmente Acaba acontecendo isso E isso É previsto Está na 5427 Porque a administração Ela atua De ofício Pelo princípio Da autotutela Ela pode de ofício Ao tomar conhecimento De uma ilegalidade Fazer a sua É o poder dever Pode não É poder dever Então diante Do conhecimento De uma ilegalidade Ela Ela Tem que atuar Então Quando chega Ao conhecimento Da administração Que existe Uma situação De injustiça Nesses moldes Que a gente está tratando aqui Pode perfeitamente Isso acontecer Não se trata De passar a frente De pular Enfim Até porque Existe sim Uma planilha Onde todos esses recursos Estão relacionados Por ordem de entrada Que a gente procura Em concomitância Com esses pedidos De prioridade Tocar Essa fila Essa ordem Acaba tendo Esses casos Como eu estou explicando Aqui para os senhores Porque se eu já analisei Uma situação De um recurso De 2019 E aí eu tenho Um recurso De 2022 Que é exatamente A mesma situação Por que não Logo publicar Esse outro Que já vai Economizar Uma análise E resolver Logo o problema Para que eu vou esperar Até chegar nele A mesma situação Então a gente procura Fazer isso Para agilizar Essas publicações Esse é o nosso objetivo Também Lembrando dos pedidos Que são feitos Diretamente Para a administração Pública Sim Só um instantinho Só um instantinho Tem que falar no microfone Aí mas se começar Essas interrupções A gente não vai avançar Pela um instantinho Só para assistir um aí Depois a gente vai voltar A pauta aqui E eu já sei Do fato do senhor Que também está sendo analisado É A demora Fica difícil Fica difícil Sabe por quê? Eu tenho família Foi uma covardia Que fizeram comigo Não é justo Não é justo Eu não queria Emporjado Fazer essa covardia E eu fui absorvido No conselho Eu fui absorvido No conselho Eu peguei o pior capitão Que existia No 16º batalhão Capitão Parrini Eu perguntei aos colegas Tem algum oficial Que possa me indicar Só não pega O capitão Parrini Eu falei Por quê? Ele é durão Eu falei Pô é esse que eu estou precisando Estou precisando desse homem Eu fico assim Sabe por quê? Por quê? Eu fui absorvido pelo conselho E ser colocado na rua Com 37 anos de polícia Isso nem de lá Vizinho É meu direito Eu estou com a minha família Passando o problema Tem o sargento Eu nem tinha Lime dentro de cesta básica Colega me ajudando Uma coisa que eu tenho direito Pelo amor de Deus Coronel Sarito O senhor Rubens O senhor Rubens Também está entre as prioridades De análise Agora Como eu estou falando aqui Essa análise Ela tem que ser com segurança E a gente está fazendo Hoje nós temos Em tramitação 647 recursos Então assim Eu só peço um pouco De paciência Para os senhores Eu sei que Existe Uma Ansiedade Tá Mas a gente Olha só Só um minutinho Por favor Olha só O tema Eu sei que é abrangente aqui Mas se a gente começar A individualizar Caso a caso aqui A Coronel Sarita E a Valqueira Recebem vocês lá Eu tenho certeza disso Casos individuais A gente não vai conseguir Tratar aqui Se a gente não vai avançar Tem muita gente para falar Se cada um trouxer O seu caso individualmente Pode conversar Depois Seu Rubens Hein seu Rubens O senhor já esteve Até no meu gabinete Lá também Ele atende em particular Eu tenho certeza Depois a gente até pode Conversar sobre o seu caso Tá ok Vamos lá Ralique Vamos falar Deixa só agora O deputado Márcio Galberto Que está aqui Compondo a mesa com a gente A gente estava Numa pauta conjunta Agora mais cedo Fica à vontade aí Galberto Vê se é o teu aí Vê se é o teu Alô Ótimo Então Aproveitando que A Tenente Coronel Sarita Está aqui Cumprimentando os demais Eu tenho algumas perguntas Para serem feitas Mas eu gostaria de começar Com a primeira Evidentemente Por óbvio É uma grande obviedade Isso que eu acabei de falar O secretário Mariano Beltrame Ele inaugurou aqui No estado do Rio de Janeiro A indústria da exclusão Evidentemente Que Ninguém aqui Deseja Que policiais Que realmente Comprovadamente Cometeram crimes E alguns Com requinte Até de crueldade Que eles retornem Ninguém aqui Está querendo Que miliciano Volte para a corporação É preciso deixar Isso muito claro Mas o que nós queremos É que as injustiças Sejam desfeitas O secretário Beltrame Ele investigou Todo mundo Só esqueceu De investigar O Sérgio Cabral Que estava do lado dele Roubando o estado E matando milhões De pessoas De pessoas Aqui Feitas essas Considerações Iniciais Eu gostaria De perguntar Para a tenente Coronel Sarita Porque Aparentemente Existe uma Celeridade Para se excluir Os policiais E quando Se constata Que houve Uma injustiça Que houve Uma ilegalidade Não há A mesma Celeridade Para Reincorporá-lo Então a primeira Pergunta Eu posso Explicar aqui Porque são Dois caminhos Diferentes O oficial Ele é submetido A um CJ Regido pela lei 427 de 81 Então No caso Do oficial A exclusão A exclusão Eu vou dizer A diferença Da demissão Do oficial E da exclusão Da praça Porque a lei 427 No comandante Geral Emite apenas Um parecer Como é o CD E o CRD Que o comandante Da unidade Emite um parecer No CJ É o comandante Geral E a decisão O processo De CJ Ele passa No tribunal De justiça Alguns oficiais Que foram Dito o nome Aqui Que já foram Demitidos Pelo próprio Tribunal de justiça Só que encontra-se Em recursos Estão analisando Alguns recursos Então por isso Que o governador Que é a autoridade Competente De assinar A demissão Então por isso Que o oficial Demora Porque não é competência Do secretário de segurança Do comandante Geral Não é É do tribunal De justiça E o ato final É do governador Tanto que vai Para a casa civil E hoje Na corrigidoria Geral Não tem CJ Guardado Para ser Para ser feito O parecer Por quê? Justamente Para não prescrever Porque demora Muito no tribunal De justiça Então a gente Já teve casos Em que demorou Muito no tribunal De justiça Prescreveu E o oficial Infelizmente Voltou para a corporação Por causa disso Não da corrigidoria Mas pelo tribunal De justiça Então Hoje A atual gestão Quer a celeridade No CJ Justamente para isso Para fazer a justiça Porque tem celeridade No CD Porque o CD Ele é feito Ele é o comandante Geral Que é a autoridade Competente No caso do CD A CRD O comandante Geral Ou o comandante Chefe O diretor O coordenador Do policial São as autoridades Competentes Para instaurar Mas todos eles Exclusividade A decisão É do comandante Geral Então por isso Que existe O que se chama A celeridade A celeridade Porque o do oficial Passa no TJ E lá demora muito E muitos são excluídos E ainda cabem Muitos recursos Agora quanto A análise Do recurso Sarita Mais alguma dúvida Eu ainda tenho Porque eu acho Que a pergunta Que eu fiz Não foi Não É do recurso Vai ser a Sarita Que vai responder A análise Do recurso Porque demora Seria essa pergunta Eu vou refazer Eu perguntei Porque que aparentemente Na hora de se excluir Um policial Existe uma celeridade E tão logo Seja identificado Um ano Dois anos Três anos depois Que foi uma Exclusão injusta Ou porque esse policial Foi absolvido No judiciário Foi absolvido No conselho Foi absolvido Em ambos Não existe aparentemente A mesma celeridade Para reincorporá-lo À instituição Uma vez Que a injustiça E possível Ilegalidade Está constatada O primeiro ponto É o seguinte Os recursos Na Carpad Não são Os primeiros recursos Analisados Dos policiais excluídos Antes Essas análises Passam pela Corregedoria Então todos esses Recursos Que hoje nós temos Em tramitação Na Carpad Já foram Objetos Sim De análise Pela Corregedoria Publicação Dentro do prazo Previsto Na lei Do processo Administrativo Então esse É o primeiro ponto A tramitação De um PAD Ele Obedece Ao prazo Natural Da lei Própria Para o processo Administrativo Disciplinar Então a gente Tem uma lei Própria Para o PAD Que tem Os seus prazos Que precisam ser Todos respeitados Nós temos Nós temos Um prazo Do fechamento Daquele PAD Até a publicação Isso às vezes pode demorar Um pouco Agora Em termos de recurso Todos esses Recursos Em tramitação Hoje Na Carpad Já foram Objeto De análise Pela Corregedoria No caso Com indeferimento E agora Com essa nova Possibilidade De análise Com fundamento Na lei Do processo Administrativo Pela Administração Pública E aí Independentemente De prazo A administração Pública Está fazendo Análise Desse recurso Mas que já Foram analisados Então Na verdade Não há uma demora Na análise Nenhum caso Ali é de primeiro Recurso Sendo analisado Não Todos eles Já foram Objeto de análise Em algum momento Compreendo Eles foram Objeto de análise Sem dúvida Alguma Eles precisaram Passar por essa análise Até para que os policiais Tivessem sido excluídos Não Eu estou falando De recurso Depois da exclusão Teve a exclusão E aí O policial Faz um recurso Para ter aquela Decisão De exclusão Reapreciada Todos esses recursos Hoje em tramitação Na Carpad Não são Primeiro recurso Já foram Objeto de análise Em recursos Anteriores Por parte Da Corregedoria E aí Sofreram Indeferimento Passado Passado Um tempo Alguns Apresentam Fatos Novos Interpõem Novo recurso E agora Já não sendo Mais o primeiro Recurso Eles são direcionados A Carpad Ótimo Então Esses policiais Para concluir E não monopolizar A conversa Eles foram excluídos Antes do trânsito Em julgado No judiciário Em alguns casos Em alguns casos Porque a lei Ela não Impõe que a administração Aguarde o trânsito Em julgado Da ação penal No caso De identidade Entre a imputação Na esfera administrativa E na esfera judicial Não há essa Obrigatoriedade Mas a administração Em muitos casos Faz um sobrestamento Não sempre E aí isso fica A critério Do gestor público Existe Essa possibilidade Legal Sem problema Eu lhe agradeço Tenente coronel Porque justamente São muitos casos Assim que Chegam ao nosso conhecimento De pessoas Que ao final Então São De alguma maneira Inocentadas Pelo judiciário Ganham no conselho E mesmo assim Permanecem excluídas Então E alguns desses casos É que nós entregamos Estamos pedindo Essa revisão Para que essas pessoas Tenham uma definição De fato E a polícia Identificando uma injustiça Possa desfazer isso Que seria o caminho Mais adequado O caminho mais correto A ser percorrido Então Eu acho que o debate aqui É nesse sentido Nós sabemos Desses prazos Nós sabemos Dos recursos Mas nós sabemos também Que Até mesmo Por sermos Servidores públicos Injustiças Não podem ser Toleradas Então Nesse sentido Tenente coronel Agradeço As explicações Que foram dadas Pela senhora Mas Como última pergunta Eu gostaria De fazer o seguinte A polícia militar A polícia militar Entende Que é possível Fazer Dar celeridade A esses processos A essas novas decisões Sem que exista Uma perda da qualidade Ou isso Hoje em decorrência Em decorrência do número De policiais Trabalhando nesses processos Não seria possível Eu Como eu já falei aqui Eu posso responder Pelo que nós temos Hoje Do que o que existe Hoje Para a gente Trabalhar A nossa forma De análise É sempre cuidadosa Para atingir O fim A que se destina A Carpad Que não é Números Não quero números Eu tenho aqui 50 processos Publicados Nesse mês O objetivo Não é esse O objetivo É realmente Fazer uma análise Cuidadosa E não ser mais Um recurso Indeferido A toque de caixa Se fosse o caso De apresentar números Não é esse O objetivo Então mas aí É possível Agora sim Isso é uma discussão Que a gente pode Tentar levar Os gestores Aqueles que Podem decidir Sobre A eventual A eventual Aumento De números De comissão Mas assim Eu acho que isso Não vai mudar O que a gente A gente tem hoje Que é Atenção gente Olha só Essa tipo de manifestação Não cabe Gente por favor Nós temos menos De uma hora e meia Para devolver o plenário Aqui Se começar Essas interções A gente não vai avançar Quando eu digo mudar Eu digo no sentido De qualidade Dentro da análise Porque assim Aumentar Por aumentar Para publicar mais Eu acho que É melhor a gente fazer Com qualidade Do que fazer Somente com números Buscar números Eu estou Me permite Me permite Uma parte Tenente coronel Eu me dirijo Para com a senhora Com o máximo respeito Sim Eu entendo Mas não é Por publicar Por publicar É porque Na verdade O que está Em jogo São vidas E E E só Tranquilizando Tranquilizando mesmo Todos aqui Em respeito Aos senhores Que estão aqui Todos Eu sei que é ano eleitoral Mas não é A minha característica Jogar para a torcida Então são perguntas Sinceras Que eu estou fazendo Mesmo Permitindo que a polícia Militar Aqui muito bem Representada Possa dar Suas explicações Para que a partir daí Nós tenhamos argumentos Também para questionar De forma qualificada O secretário Da polícia Militar A casa civil Do governo Do estado Então É nesse sentido Que estou me dirigindo A senhora mesmo Não é para colocá-la Numa situação Difícil Porque Eu sei que A função que a senhora ocupa É De máxima responsabilidade Com certeza Mas é para Ajudar também Na solução Dessas questões Que eu estou fazendo Essas perguntas Por quê? Porque de repente A senhora vai me dizer Olha Hoje Com o número de policiais Que nós temos E também requer Se uma formação Para lidar com isso Eu não consigo acelerar Esses processos Sem perder a qualidade E aí nós vamos entrar Aqui os deputados Para tentar ajudar A polícia militar Já estivemos Já conversamos sobre Para poder acelerar Esse processo E eles possam Repito Possam ter Uma definição Entendeu? Tenente Coronel Sari Até nesse sentido A senhora pode continuar Depois eu faço A última pergunta Como eu havia falado Anteriormente A gente Lá na Carpad Hoje Temos 647 Processos Em tramitação Esse número Aumenta A medida Em que nós temos Decisões Que são positivas Para aqueles Que buscam Essa reapreciação Alguns casos De ex-policiais Que já tiveram Seus pleitos Analisados Mais uma vez Eles ingressam Com recurso Então assim Esse número Sempre tende A aumentar Então O que eu quero dizer É o seguinte Criar Uma nova Comissão Vai resolver Esses vetores De aumento De número De recurso A medida em que nós Temos decisões Exitosas Se a gente Considerar As exclusões Dos anos 80 Para cá Eu digo isso Porque eu tenho Recurso De policial Que foi excluído Na década de 80 E estão dentro Do prazo ainda A lei 5.427 É clara No seguinte Havendo Fato novo Poderá Solicitar Essa reapreciação Aí Está Dentro do prazo Desde que Cumprido Esse requisito Da 5.427 Nem sempre É o caso Mas nós Já tivemos Reintegrações De Acho que foram Dois casos Policiais Com mais De 10 Anos De exclusão Então assim O que eu quero dizer É o seguinte Criar uma nova Comissão Vai resolver Isso Não sabemos Porque Esse número Sempre tende A aumentar Então dar uma Resposta aqui Eu estaria sendo Leviana Ao dizer que sim Vamos criar Mais três Comissões Não tem como Saber Até porque É É porque Tenente Coronel Eu não Eu assim Eu não posso Não pode Falar Não Eu estou falando Aqui Eu não posso Chegar aqui E apresentar De falar Uma proposta Fantasia Assim Vai melhor Não Eu não tenho Como afirmar Isso Não Com certeza Porque nós estamos No campo da possibilidade Mas Eu lhe agradeço Demais Pelas Pelas Respostas Acho que Pode deixar Encaminhado Ao Marcelo Marcelo Salema Quem quiser assinar Um ofício Direcionado Ao secretário Da polícia militar Pedindo que faça o teste Que aumente Que criem Uma Duas Ou três Novas comissões Com pessoas Qualificadas Para acelerar Esse processo Gente Vamos avançar Que a gente A gente deveu O plenário Até uma E meia da tarde Já faltamos Agora temos menos De uma hora Salve Tu vai sair agora Ou Tu pode falar agora Pode Quer falar logo Tá Então É o Barbosa Salve Vai falar pela grã Aqui Como ele está Na comissão Desde o início Pode subir com ele Também Vem vocês dois logo Um complementou O outro Vamos falar sobre O próximo tema Aí Só se identifica aí Só para Ficar na gravação Bom dia a todos Sou tenente Coronel Barbosa Chefe da sessão jurídica Do comando geral Inicialmente Gostaria de agradecer De cumprimentar Deputado Coronel Salema A quem Cumprimentando Cumprimentos Demais parlamentares Militares E civis Presentes aqui Nesse plenário Eu vou iniciar aqui Com uma rápida Contextualização Sobre a grã Que é a gratificação De risco Da atividade militar Ela foi instituída No bojo Da lei 9537 De 21 Que criou O sistema De proteção Social Dos militares Do estado Rio de Janeiro Que estipulou Novas regras Gerais De inatividade Pensões E remuneração De ativos E inativos A grã Ela tem previsão No artigo 19A Na nossa lei De remuneração A lei de remuneração Dos militares E como eu já disse Ela tem como objetivo Gratificar o militar Em razão Do risco Da atividade Sobre a grã Preciso fazer Algumas observações Ela inicialmente Absorveu O auxílio moradia Nos termos Do artigo 40 O auxílio moradia Era uma rubrica Indenizatória Recebida Pelos militares Ativos Em relação A ela Também ficou Vedada A acumulação Com adicional De inatividade Que era Uma retribuição Aos militares Inativos Isso tudo Nos termos Do parágrafo Primeiro Do artigo 40 E também Ficou vedada A acumulação Da grã Com a remuneração Com o cálculo Da remuneração Referente Ao posto Ou graduação Superior É o mais conhecido Como posto acima Isso tudo Nos termos Do artigo 41 Parágrafo 4 Uma quarta observação Em relação A grã Foi dado O direito De opção Para aqueles Militares Que possuíam Que estavam Em atividade Na publicação Da lei E que possuíam Mais de 30 Anos De serviço Então Ao passar Para a inatividade O militar Faz a opção Ele requer Entre a grã Ou o adicional De inatividade Com O posto acima Com cálculos De proventos Referente A graduação Imediata O artigo O então Artigo 42 Da lei 9537 Que abria A possibilidade Que dava O direito De escolha Ao militar Inativo Que já se encontrava Na inatividade Quando da publicação Da lei Foi vetado Se o artigo 42 Foi vetado Pelo poder executivo E o veto Foi mantido Pelo parlamento Então Para estender A grã Para os inativos Só uma nova legislação De iniciativa Do chefe Do poder executivo Os inativos E pensionistas A partir da vigência Da lei Do ano de 2022 Vão perceber A grã Isso tudo Nos termos Do artigo 25 E 17 Da lei 9537 Então Os inativos E pensionistas Estão abarcados Pela grã E para concluir Sendo bem objetivo Em relação ao assunto Vou repetir Para que a grã Seja paga Para inativos E pensionistas Só uma nova legislação Só uma nova legislação A corporação Não pode realizar O pagamento Dessa gratificação Se não tiver Um amparo Expresso Na legislação Em razão Do princípio Da legalidade Boa tarde Boa tarde a todos Tenente coronel Chové Do corpo de bombeiros Só complementando A questão da paridade Que muito vem sendo Debatida aí Deixar Consignado Que a paridade Ela foi respeitada A paridade Foi respeitada A paridade Rios Constitucionalmente Você é um Constitucionalista Nós somos Constitucionalistas Nós temos Essa formação Você sabe Com a máxima vênia Que foi respeitada No ato Que estava elaborando O sistema de explicação social O senhor veio aqui A audiência pública Reconheceu Que errou Ou não incluiu Os inativos Invencionistas Então o senhor mentiu Rios 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 Está gravado Está gravado Peço que recupere as imagens Rios Com a máxima vênia Com a máxima vênia Naquele tempo Quando estávamos aqui Estávamos falando de gret Com a máxima vênia Rios Estávamos falando de gret E a questão Da grã Nós colocamos Nós colocamos A grã Para todos Nós colocamos A grã Para todos Nós colocamos A extensão Da gret Para os inativos A paridade Foi respeitada A paridade Tudo que foi dado Para o ativo Foi dado para os inativos Nós Nós Colocamos na lei A questão da grã De se haver a possibilidade Do inativo Fazer a opção Haja vista Que estava sendo feita Uma alteração Do auxílio moradia Parcela Indenizatória Que naquele tempo Os inativos Não tinham Essa rubrica Substituída Substituída Pela grã E nós Por uma questão De isonomia Não paridade Isonomia Você é um Constitucionalista Rios Isonomia Diferente Paridade Por uma questão De isonomia Nós colocamos O artigo 42 Que foi Muito bem colocado Pelo Barbosa Vetado pelo executivo E mantido o veto Nessa casa Que é a voz do povo As minhas concepções Pessoais Não importam Na objetividade Mas creio Que os senhores Devam entender Que essa opinião Que eu tenho A respeito da grã Foi manifestada Quando a gente Entregou o texto final E lá estava contemplado Agora Não impute a mim Algo que eu não disse Rios Não sei qual foi Das correntes Mas Fizeram um meme De mim Falando aqui Que eu era favorável Sim Naquele tempo Aos 192,5 de grete E ratifico Sou favorável Mas infelizmente A recuperação fiscal Não nos possibilitou Foi isso que eu falei Recapituliamente Converso com Oliveira Santos Foi isso Foi isso Agora A questão da paridade A paridade Foi respeitada Nós no âmbito Do Corpo de Bombeiros Já na folha de março Todos os inativos Todos os inativos Tiveram suas gretes corrigidas Tiveram suas gretes corrigidas Não posso falar Pela corporação Com a irmã Não sei Não enxergo a folha Da empresa Polícia Militar Enxergo a folha Da empresa Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Foi corrigido Agora A paridade Foi mantida Então Se é justo Se não é justo É uma discussão Que está no campo De ser discutido Fora daqui Agora Que a paridade Foi mantida A integralidade Foi respeitada A lei Manteve nesse aspecto Sim Era isso Que eu queria deixar Consignado aqui Vamos avançar aqui Porque a gente está O tempo realmente Está meio estreito Ali quem é o próximo O próximo debatente É o que vai debater Com a gente aí Mas a gente está Por etapa Não sei Poder dar voz A eles Para que Algumas Queriam falar ali O presidente Olha Você pode Fazer o mesmo Molde A gente vai Quase que vai esgotar No segundo tema Então Alguma pergunta Aí do plenário Aproveitar que o Coronel Barbosa E o Coronel Chauvet Estão aí Alguém quer falar Sobre esse tema Sobre a grande Então a gente vai avançar Por cada hora aí Bora Se apresenta A gente Não fica gritando Não adianta Quem é o Luiz Vai falar Pega o microfone E fala Rios Vai falar primeiro Rios Então Olha só Tem uma lista Depois dos debates Se quiser seguir Então vamos interromper aqui A gente segue essa lista Senão a gente vai encerrar Então vamos lá Então os outros temas Vão ficar em segundo plano É isso? Eu posso aceitar Qualquer sugestão Se for seguir a ordem Se for seguir a ordem Se for seguir a ordem aqui A gente tem que ouvir primeiro O que vai ser exposto aqui Tema a tema Que foi apresentado Como motivo de debate Então se a gente está falando Tema a tema Vamos falar sobre a grande Agora o major Luiz Vai falar aqui agora No microfone Está liberado? Deixa eu pedir um favor A todos os presentes aqui Por favor Se a gente for tratar Vidas Com pressa Vamos encerrar Por favor Se for dar sugestão A gente está falando aqui Discluídos Reformados A gente está dando voz A todo mundo aqui O major Luiz pediu Olha só Eu estou pedindo o senhor Só para a gente Se o senhor está falando Toda hora, coronel Tem hora, tem hora Eu sei então Está cabendo caso a caso A gente não vai anunciar Tem hora Tem hora para resolver A vida da gente É a nossa vida Que está em jogo Não, não é discurso Não é discurso Não, não é discurso Eu sei, eu sei A gente já conhece Cada um aqui Não Olha só, gente Então, a gente hoje Não vai esgotar hoje não Vou ter outras duas Então, deixa claro para a gente Porque pessoas querem falar Então, o Luiz pediu a ver Portugal Olha só Ele foi chamado Ele foi chamado Deixa o major Luiz Se manifestar, por favor Sim, sim Depois ele entra também Sim, só quero passar Para todos aqui os presentes Não saiam daqui Sem as respostas Que vocês merecem Isso Bom, excelente Vamos lembrar de todo mundo Olha a oportunidade Que a gente tem aqui Olha quantos oficiais Que estão aqui E eles estavam trabalhando Eles vieram para acabar Dar satisfação para a gente E essa casa Não vai aproveitar esse momento Então, vamos lá Então, eu quero falar para vocês Reformado por cota importa O excluído importa Entendeu? A grã importa para o veterano E para pensionista Como eles falaram muito bem Qual é o parecer da polícia? Portugal, pede a palavra então Pelo menos isso Não, com certeza Só um minutinho, só um minutinho, por favor Só um minutinho, por favor Se não for para tem Portugal, assim não dá Por favor Pede a palavra Não tem problema Todos vão poder falar Com a palavra o major Luiz Agora que pediu a vez aí Pode falar, Luiz Pode falar Bora, Luiz Portugal, porra Que na hora disso, Portugal Que na hora não, filho Por favor Respeita aí Vamos lá, Luiz Por favor Boa tarde Já estamos na tarde já Boa tarde Fala mais perto Luiz Pode levar o microfone para você aí Leva o microfone para você Vamos lá Ok Boa tarde a todos Sou o major Luiz Da reserva moderada Da polícia militar Ok Eu venho aqui falar sobre a grã Eu vou direto ao ponto Vamos lá Luiz A palavra está contigo aí, Luiz Boa tarde a todos A mesa Ao Coronel Salema Deputado estadual Cumprimento ao senhor E cumprimento a todos Cumprimento ao senhor Eu vou discordar Do argumentação Que foi apresentada Pelo Coronel Bombeiro Com todo respeito Ok Merece Mas está totalmente Equivocado Em número Gênero e grau Vamos aos números Na quebra de paridade Um subtenente hoje Com seu paradigma Que é o segundo Tenente da ativa Tem uma diferença De quatro mil reais Quebrada a paridade Em quatro mil reais Um major no meu caso Sete mil reais Então não há de se falar Que não houve quebra de paridade A princípio em números Ok É muito bem claro Ademais O que faltou Faltou estudo Estudo Na elaboração da GRAM Porque você vai estudar A GRAM Gente É praticamente um plágio Da gratificação De risco Pro licenciamento Extensivo De Pernambuco Ok Até em absorção Do auxílio moradia Lá foi feito assim Então Mas persistindo O erro e a burrice Aqui Não se pode Deixar isso acontecer Ainda mais agora Em cima Da Proteção social Dos militares Estaduais Que ela foi feita Para ver a inatividade E não a atividade Confundir as coisas Botaram o BNES Numa situação De inatividade Para ver a proteção social E a alegação Que não tem dinheiro Estavam falando Agora vai quebrar Os cofres públicos Aquela coisa toda O dinheiro Gente O dinheiro Que veio a mais Para arrecadado Nessa mudança É Oriunda Do veterano E pensionista É oriunda Do pensionista E veterano E é fácil Provar isso Claro que Isso depende de reunião A gente sentar em mesa E tudo Aqui é coisa rápida Mas vamos lá O ativo O ativo Antes da contribuição militar Era desconto previdenciário De 14% 14% Passou na reforma Da presidência Passou a ser Contribuição militar Sistema retributivo Passou a ser 10,5% Então Houve uma BNES De 14 Caiu para 10,5 Em contrapartido Inativo Até um teto Do INSS Não descontava nada E o caso Do reformado Do esteto Não descontava nada Passou a descontar 10,5% Ok E essa arrecadação Do inativo Ela correspondia A 500 milhões De reais Passou a ser 1,5% Anual 1,5% De onde não tem o dinheiro Então Como não tem o dinheiro Para poder pagar A grama Para todos Tem sim Claro que tem o dinheiro E através de estudo A gente mostra isso Foi feito um estudo Para isso Não é aleatório não Foi feito estudo estimativa Dinheiro tem Agora se o dinheiro Foi mal usado Usado para Outras finalidades É outro problema É o problema do governador Não é nosso Agora não pode Todo mundo Contribuir igual E ter a separação Grama Passou a ativos Em detrimento Aos inativos E pensionistas Ok Vamos lá Sobre a situação De não houve Quebra de paridade Alegação Que não houve Quebra da paridade E Que usou a isonomia Não é aquela isonomia não É aquela quebra de paridade Na cara Entendeu? Na cara mesmo Isso aí foi feito De quebra da paridade Está aprovado Está aprovado por números E Não adianta ficar aqui Falando que Todo mundo já sabe Que a grã É natureza Remuneratória E caráter genérico Caráter genérico Esse erro Aconteceu em Pernambuco Gratificação de risco Plasimento extensivo Na Bahia Gratificação de atividade Policial militar Em São Paulo Gratificação De atividade policial Na Paraíba Recentemente Gratificação de bolsa De desempenho Vai pedir música aqui Errar de novo Lá todo mundo errou Quis burlar Dar uma gratificação Só para ativo Indetrimento Para o inativo E todos perderam Na justiça Aqui vai ter que ser Só a justiça Quer dizer A gente não tem Que não tem mais Política aqui Que resolva isso Tem que ser o judiciário Perdurar 14 14 anos Em Pernambuco 10 anos na Bahia Foi 8 anos em São Paulo Aqui que é isso Tem gente que vai morrer E não vai receber a grã Só vir à justiça É low fair Gente É low fair isso É usar a máquina pública Para fazer o errado Para fazer o errado E dizer que está certo Ok E só como é a situação Dos excluídos Eu tenho só uma dica Até vou dar um projeto de lei Uma ideia Para casa Como é que se faça isso Porque eu trabalhei muito 30 anos na polícia SJD Como oficial Fiz muito conselho E o que está errando Tudo isso aí É a falta de soberania Do conselho Se o conselho estiver Soberano Acaba esse problema Muitos casos Eu fui presidente Do conselho O pessoal era absolvido E chegava na corredoria Como em geral Excluído Entendeu Desconforme O colegiado Então a soberania Do colegiado É a dica Que eu faço aí Para poder a situação Dos excluídos Com o que massa da casa Obrigado por sua contribuição Deixa eu ver O Barbosa Vai querer responder Alguma coisa aí Vamos avançar aí Rios Rios vai Vai falar agora aí Rios Cadê o microfone Para ele Por favor Ajuda aqui Bota aqui Pega o microfone Para ele Por favor Boa tarde a todos Cumprimento o presidente Dessa audiência pública Na ocasião Cumprimento Os demais parlamentares Parceiros Amigos Que sempre abrem a porta Dos seus gabinetes Para estarmos Complementando O trabalho deles Cumprimento também Os oficiais Da polícia militar E do corpo de bombeiros E mais uma vez A gente se apega Aqui a uma audiência Pública Discutindo o óbvio Se tem um tema Para ser discutido Se pudesse colocar O nome de um filme Seria A culpa é das estrelas Que tudo se debate E parece que a gente Está correndo em círculo E nunca chega A uma solução O coronel Chauvet O que eu respeito Vou falar de parte técnica Falar que foi respeitada A paridade No sistema de proteção social Tudo foi feito No sistema de proteção Proteção social No mínimo Respeito à paridade Inclusive O infame Anomalia De colocar o artigo 44 Como jabuti A possibilidade De oficiais Quebrarem o teto Constitucional E é por isso Que nós vamos ter Oficiais Com cargo em comissão Ganhando 40 50 70 80 100 mil reais E ninguém fala nada Então vamos falar a verdade Tudo começou lá em Brasília Com o lobby da FENEM Todo mundo sabe disso E aqui na Alerje Foram praças Que foram pra dentro De gabinetes Tentaram desfazer O mal que foi feito Em Brasília Com o lobby do oficialato Jogando a gente Na vala comum Taxando inativos E pensionistas A pagar uma conta Que foi penhorada Anos atrás Primeiro queblaram o Iperge Depois penhoraram O Rio Previdência Agora inativos E pensionistas Estão pagando A conta do rombo Que foi feito E ninguém fala mais nada Então vamos falar a verdade A gente vai discutir A gente vai debater Segurança pública Política de segurança pública Ou politicais Segurança pública Porque é só isso Que eu vejo Entra audiência Sai audiência A gente vai perdendo tempo E nada avança A lei orgânica Está sendo debatida Em Brasília Para mais um tripé De sacanagem No Rio de Janeiro Colocar quatro Novas categorias De oficiais Se igualando A generais Das forças da armada E de onde veio isso Veio de lá Mas se complementa aqui Porque Esses quatro Oficiais a mais Que serão chamados De generais Vão furar O teto constitucional Aí vem aqui dizer Que foi respeitar A paridade A integralidade Vocês só podem estar Brincando E está mentindo Ainda por cima O coronel Leandro Do Corpo de Bombeiro Secretário de Polícia Militar Deveria estar aqui Respondendo E não colocar aqui Oficiais Que às vezes Nem participaram Desses atos Para apanhar Que é isso Que eles estão Recebendo aqui Pedrada Na omissão Dos oficiais Que dominam a pasta Então Entrou na cena Legítimo Então os senhores Estão aqui representando O secretário de Polícia Militar E a Corte Bombeiro Eu comecei O meu discurso Falando E falo mais O sargento Câmara Um dos representantes Do Nata das Praças Esteve ontem Como está Toda semana No meu gabinete Por determinação Do nosso comandante Para que nós tratemos De todos os assuntos Ontem às 14h30 Estava comigo reunido Estou aqui Com o papel Que nós tratamos ontem Nata das Praças Reivindicações Do CB Emerge Está aqui Nós temos Dado muita atenção Ao tema Por determinação Do coronel Leandro Monteiro Comandante-geral Do CB Emerge Estamos adiantando Muitas questões Que são demandas Da tropa E nós somos Legítimos Para poder responder As demandas E ele confia A nós Eu tenho o maior prazer Estar aqui Para representar O comando Do coronel Leandro Monteiro Está certo Então nós temos Que colocar as coisas Em seus devidos lugares Para que nós não Façamos exatamente Um palanque Para atacar As nossas autoridades Que pensam O tempo todo Em defender A nossa tropa E nossa instituição Está ok 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 Então vamos falar Então de palanque Palanque foi feito Quando o secretário Veio aqui E falou Achou um Ab... Deixa eu terminar O senhor já falou Achou um absurdo Deixa eu terminar Olha só Olha só Você não vai falar Você não vai falar De palanque Do meu secretário De estado Está certo Não vai falar Não vai falar Coronel O senhor está Dentro do parlamento Estou no parlamento Mas nós ainda Somos militares Nós queremos Reclamar de determinadas Questões Que somos militares Nós temos Que respeitar As nossas autoridades Eu estou aqui Em ato de serviço E nós temos Que nós temos Que ter o respeito Os militares Prezam por isso Coronel O senhor O senhor Falou O senhor falou Que todos Os representantes Que vieram aqui Apontar problemas De exclusão Para lhe dar Integralidade Fez palanque Negativa Eu não falei Você Você O senhor O senhor não está Deixando eu falar Está na minha vez Gente Olha só Só um minuto Por favor Só um minuto Só um minuto Não Então a gente está Acompanhando aqui Tudo aqui Calma aí Vamos falar um de cada vez Senão a gente não vai chegar Para o denominador comum Nenhum Tá Deixa um de cada vez Por favor Deixa ele concluir E daí você Rebate por favor Rapidinho Rapidinho Você vai falar Rios Ô Rios Com todo respeito Você é uma referência positiva Eu em momento algum Eu estou aqui calado Observando a tudo O que está acontecendo Eu em momento algum Falei Como disse o sargento Portugal São vidas que estão sendo tratadas E nós estamos aqui Vindo aqui De ofício Por determinação Dos nossos comandos Para que nós possamos Ouvir as demandas Eu acabei de mostrar Aqui um papel E mostro de novo Nós temos todo o carinho Toda a atenção Para tratar de todas as demandas Toda semana Eu recebo o sargento Câmara Eu gostaria que ele pudesse Aqui confirmar isso Nós temos uma relação Muito amistosa De muito respeito E o nosso comandante Coronel Leandro Monteiro É quem determina Que nós façamos Essa ligação Para que nós tenhamos O melhor para a nossa tropa Nossa coletividade Nós temos que pensar De uma seguinte forma André Rios A gente está sempre atacando Aqui É sempre uma guerra Entre oficiais e praças E quando os oficiais Um comando de uma corporação Ele intenta Ouvir as demandas De sua tropa Nós temos aprovado agora Pela primeira vez Na história da corporação Um processo De 56 milhões por ano De manutenção Das unidades operacionais Nós temos A contratação de empresas Para serviços de limpeza Nos quartéis Para que nossos bombeiros Que prestaram Bombeiros militares Prestaram concurso Para serem bombeiros militares Eles deixem de fazer Fatina nos quartéis E possam se prestar A instruções A operações Mas disso ninguém fala A gente vem aqui Para criticar o comando Da corporação Mas a gente não Não enaltece As vitórias E as conquistas Que jamais se pensou Em ter na corporação E quando eu falo De a gente deixar de criticar É porque a gente Tem que enaltecer Eu estou falando Do corpo de bombeiros E eu em momento algum Eu falei de palanque De todos que vieram aqui Eu só falei que No momento Que se critica As autoridades Todos aqueles que quiseram falar Tiveram voz Pegaram o microfone E falaram Mesmo não tendo Uma sequência Se não Se não Se não Olha só Quem vai falar aqui Depois da porta Fala aqui Do coronel Bocassis O Riz vai continuar A sua explanação Não adianta pegar Microfone Que não vai passar a vez Por favor Vamos respeitar aqui Não conclui aqui Por favor Coronel Bocassis Conclui Gente, olha só Irmão, olha só De cada um conhece Seu caso aqui Gente, assim Gente, por favor Não, não Todo mundo aqui Tem sua rependicação É justo Ninguém está questionando isso Mas a gente tem que manter O respeito no plenário Isso aqui é uma audiência pública A gente tem que manter O respeito no plenário Senão a gente vai ter que Encerrar a sessão Dessa forma A gente vai encerrar a sessão Vamos manter o respeito Dentro do plenário Por favor Por favor Por favor Vamos concluir aqui Quer concluir alguma coisa Então o coronel Bocassi Vai concluir aqui Com a sua explanação Por favor Olha só Por favor Por favor Por favor Concluir aqui Por favor Para o Rios poder falar Também que o Rios foi interrompido Vai Bocassi Eu estou aqui Rios Representando o meu comandante E minha função é responder Pelo CBMERG E eu estou mostrando O que o CBMERG faz E eu estou querendo dizer Que nós temos que trabalhar Realmente em conjunto Como eu estou dizendo Que nós estamos trabalhando No CBMERG E que determinados comportamentos Quando nós nos atacamos Eles fazem Que nós tenhamos Algumas reações Que fujam um pouco Da normalidade E que talvez Não seja saudável Para o nosso debate Para onde a gente quer chegar Então acho que Essa construção de pautas Aqui na LERJ Obviamente Com os nossos parlamentares Que são a voz do povo Mas também Nos nossos gabinetes Como nós estamos fazendo A mando do meu comandante Isso é a forma Com que a gente constrói Alternativas Para que a gente possa chegar A alguns objetivos Que são de consenso E de interesse Da nossa tropa Então é no sentido A gente proteger A gente se fortalecer A gente se proteger Porque a gente não vem aqui Ficar atacando A autoridade do comando A autoridade dos oficiais Nesse sentido Está bom? Por isso que eu me pronunciei Rios, para concluir, por favor Está aberto, está aberto Pode falar, pode falar Está aberto Eu entendo perfeitamente Coronel Albuca Cis Mas nós estamos falando De instituição Então quando a instituição É deixada de lado E passa a denominar Uma pessoalidade Nas tomadas de decisões O parlamento tem que intervir Então o que eu vejo Desde Brasília Até na votação Do sistema de proteção social Foi uma personalidade Então não se respeitou Os parâmetros Os pilares da Polícia Militar E do Corpo de Bombeiro Legislaram em causa própria A prova é o artigo 44 E dizer que respeitou A paridade e integralidade É um equívoco Não tem respeito A paridade e integralidade O próprio Coronel Chauvelia Reconheceu Que foi um erro Não ter colocado No sistema de proteção social A paridade e integralidade Agora o que a instituição Está fazendo Essa reação Que o colega teve É porque a família dele Está sendo apenada Por um erro Da administração pública Semana passada Eu soltei um vídeo Do Trigueiro Que é um policial Que está vegetando Numa cama Que está pagando Pelos erros Da administração pública Que toma Uma forma pessoal Porque quando nós temos Função de Estado Estamos ali Para defender Os pilares da instituição Nós não podemos Colocar o nosso nome E bater no peito Que a polícia é minha O corpo de bombeiro é meu São vidas e pessoas Que dependem Da decisão sensata Dos seus gestores O maior patrimônio Da polícia militar E o corpo de bombeiro São seus homens e mulheres E no entanto Eles têm sido jogados Na vala comum Então é por isso Que às vezes eu subo o tom É para que retornemos E passamos a Enxergar essa questão Como uma questão Institucional Hoje o senhor está aqui Na condição de ativo O senhor daqui a pouco Vai passar para o lado de cá Vários colegas vão passar Também por um processo Que pode ser demitido Ou excluído De uma hora para outra Sem o devido processo legal Sem ampla defesa Então já Para falar tudo Eu faço uma sugestão aqui Ainda mais os candidatos Os deputados Da bancada da Pala Diversos erros Da administração pública Então vamos pontuar Abre uma CPI Começa a responsabilizar Os erros da administração pública Começa Começa a apontar Porque Se existe má fé Em lei de ir lá Em causa própria Em determinado nicho Seja do oficialato Ou do praça Em colocar muito praça Na rua Proteger o oficialato Ou não dar um direito Para o praça Para o inativo impressionista Então isso é um abuso do direito Está dando pessoalidade A uma instituição Que deveria ser Uma instituição de Estado E não de governo Vou só concluir Vou concluir Eu peço um apelo Coronel Salema Marcelo Seudinho Os demais parlamentares Da bancada da Bala Levem ao governo do Estado Ao governador A tempo Para ele deixar A pessoalidade De lado E pessoas Que estão soplando No ouvido dele E tomar uma decisão Sensata Se tem problema Com efetivo No carpalho Eu me coloco Como advogado Para ajudar Chama a OAB Chama a defensoria pública Faz um mutirão Se tem um problema Na questão da qualidade Da integralidade A gente não tem Nem o que discutir Fator técnico aqui É fator humano Tudo que foi técnico Que já foi apresentado O Estado está em superávit Em mais de 140 bilhões Não faz porque não quer A eleição Ela está indefinida As pesquisas estão aí O governador Ele leva no primeiro turno De Lavala Se ele resolver Todas essas questões Com uma canetada só Só depende dele Ninguém quer ficar Indo na agenda E governador Xingando o governador De respeitar a autoridade Mas nós queremos Os nossos problemas resolvidos Nós só faremos isso Quando colocarmos A instituição Acima de tudo Muito obrigado a todos Você mesmo Quando eu levo o tom Você é correto Nas suas colocações Não, eu vou seguir A hora daqui Eu vou seguir a hora daqui Por favor Vou dar voz ao câmara aqui Que ele já estava aqui Na mesa Acabou que não se manifestou Na apresentação Qual que ele está aí É o último Tenta aí Testa aí, testa aí, câmara Não, não Sal Foi, foi Boa tarde a todos Sou sargento câmara Membro do Nato das Praças Movimento que não está inovando Não está inventando a roda Tivemos diversos movimentos Que antecederam a gente Inclusive até de oficiais Em 1986 Com a invasão Do Palácio Guanabara O que eu quero Vim pontuar aqui Que o Coronel Chauvet O Coronel Bucassis Com muito respeito Que foi algo que ele sempre pediu Respeito E nós No Nato das Praças Sempre pautamos O respeito às autoridades E graças a Deus Coronel Leandro Nos ouviu Através dessa casa Através do presidente André Siciliano Que Republicanamente Democraticamente Colocou Esse canal Para estarmos conversando E o que o Coronel Bucassis mostrou Está aqui Após a audiência pública Como ele solicitou Nós iríamos Pontuar Tudo isso Que foi falado Porque Que a co-irmã Polícia Militar Que eu tenho uma irmã Que também é Polícia Militar Fez 10 anos agora No final de maio Que tome essa atitude Que o Coronel Henrique Abra o coração Coronel Henrique Voltou de casa Olha a importância Que o governador deu Ele voltou de casa Para comandar A Polícia Militar Do Estado do Rio de Janeiro Então que ele tem Essa sensibilidade No qual está tendo O Corpo de Bombeiros Que nunca houve Eu não estou aqui defendendo Eu não ganho absolutamente nada Do Coronel Leandro Mas eu estou aqui Parabenizando publicamente Que é um canal republicano Estou sendo respeitado Como sargento Como praça Que eu acho que A gente criou esse movimento Nata das Praças Mas o nosso maior objetivo É que seja apenas Hashtag Natas Que nós sejamos a nata Da segurança pública E da população Porque quando nós tiramos a farda Nós somos pais Nós somos filhos Nós somos mães Nós somos netos Nós saímos da sociedade Então o que tem aqui A ver é o respeito Houve problemas Na questão da construção Do sistema de proteção social Houve Que tem que ser consertados Existe uma grande Boa vontade Do deputado André Siciliano Presidente dessa casa Que nós tivemos Janeiro todo aqui Tivemos a oportunidade Tivemos aqui Salvo engano Quatro terças-feiras aqui No meio do recesso E ele com toda a sensibilidade Ele falou No momento certo Nós vamos tentar resolver isso Que haja sensibilidade Do governador De ver essa situação É meio que simples Vamos falar aqui Da parte técnica E humana Se a GRAM Substituiu o auxílio moradia Que a GRAM Substitua O adicional de inatividade Ponto O posto acima É um direito garantido Só que se houve Essa mudança Que seja feito isso Porque Os inativos Estão precisando As pensionistas Estão precisando O desconto previdenciário Que o Supremo agora Numa decisão recente Votou O desconto previdenciário No Distrito Federal 7,5% E lá estava 10,5% Por causa da lei 13.954 Que seja aplicado Já que agora Nós fazemos parte Do tesouro Do Estado Pensionistas Estão aí sofrendo Porque ficaram Entre 2003 e agora 2019 Estão precisando Precisam De cuidados Porque tiveram Seus maridos Seus filhos Aqueles que Tornaram ela dependente Sofrendo Passando fome Questão de De fome E eu agradeço Sempre o canal Que o Coronel Bucassiz Colocou A pedido Do Coronel Leandro Algo democrático Algo republicano Que nunca houve No Corpo de Bombeiros Porque em 2011 Nós tivemos Um governador Que não ouviu A tropa Que não ouviu O comando E deu No que deu Vamos encerrar A câmera Porque pode A oportunidade Tem 15 minutos Para devolver o plenário Eu agradeço A todos Agradeço A que Como não Cumprimentei Ao Coronel Salema Ao Coronel Marcelo Dino Que é o nosso Parceiro Nosso deputado Marcelo Dino Parceiro Deputado Márcio Gualberto Deputado Giovanni Ratinho Pessoas aqui Que tem Essa sensibilidade Aqui E tem Apoiado A causa Da Segurança Pública Muito obrigado Que Deus abençoe A todos Parabéns Pela sua explanação Vamos ouvir rapidinho Aqui Três minutinhos Foi para dar tempo Hoje mais O Wallace Rapidinho Cadê o Vai nesse aqui Nesse aqui Nesse aqui Três minutos Aqui por favor Está pegando Não Vem aí Vem aí Vai Alô Já acabou o tempo Eu vou ser bem rápido Coronel Salema Primeiro eu gostaria De agradecer A presença De todos vocês Essa audiência Pública A todos Da bancada Da bala Os demais Presentes E eu vou pedir Uma coisa Bastante importante Coronel Salema Eu vou fazer Algumas perguntas Aqui A Coronel Sarita E eu tenho Quase certeza Que o nosso Comandante-geral Que está aqui Representado hoje Pela presença Do coronel Que está na mesa Ele está sendo Induzido ao erro E por que Que eu falo isso Está sendo Induzido ao erro Porque nem a própria Coronel Sarita Sabe o que Que ela faz Na Carpad A major A Coronel Sarita Foi promovida Recentemente Ela me disse Que era Presidente da Carpad Então Coronel Eu gostaria De pedir Que o senhor O coronel O deputado Marcelo Do seu Dino E o Marcio Galberto Que está sempre Com as nossas Demandas Nos encaminhasse A presença Do comandante-geral Do coronel Luiz Henrique Porque ele está Sendo induzido Em erro A coronel Sarita Ela não é Presidente da Carpad A coronel Sarita É coordenadora Da Carpad A coronel Sarita Embora ela Faça A análise Dos processos Ela é Obrigada A fazer Uma ata Eu pedi Essa ata Desde o ano passado E não consegui vê-la Todos os processos Do nosso escritório Que estão Indo lá Para a Carpad Nós entramos Com recurso E nesse recurso Coronel Nós pedimos Essa ata Para saber Se é A coronel Sarita Que dá Essa orientação Ao comandante-geral Ou se é A própria Corregedoria E eu gostaria De saber Se essa ata Que a coronel Sarita Faz Ela tramita Para quem? Então O coronel O coronel Luiz Henrique Está sendo induzido Em erro Pela sua própria Corregedoria Porque essa ata Que a coronel Sarita Faz Ela manda Para a própria Corregedoria E eu gostaria De saber Dela Da coronel Sarita Se é A nota De publicação Em boletim Coronel Salema Que só sabe Que é feita Toda vez Que existe Uma publicação Em boletim Existe uma nota De publicação Em boletim E essa nota De publicação Em boletim É justamente A decisão Que é publicada Todos os dias Onde nossos companheiros Eles não têm O pleito deles Analisado Porque a corregedoria Diz que são Supostas nulidades Em abstrato Se são supostas Nulidades Em abstrato Com a nossa lema Simplesmente A carpade Ela não analisa São suposições São ilações Então As teses Que nosso escritório Apresentou Não são enfrentadas Cada um Daqueles que estão ali Que ganharam No conselho De disciplina E foram excluídos Foram Ilegalmente Excluídos Eu conversei isso Pessoalmente Com a coronel Sarita Eu expliquei para ela Todos os vícios De nulidade Que o nosso escritório Apresentou Mas infelizmente A coronel Sarita Ela é subordinada Ao chefe dela E o chefe Da coronel Sarita É para quem ela Tramita Todas As atas Das análises Agora eu pergunto O senhor O que sai no boletim É o que a coronel Sarita Analisou Junto com os outros Membros Do conselho Eu duvido Coronel E porque eu tenho Certeza disso Eu já fiz a denúncia No ministério público Porque o que existe Hoje Coronel Me desculpe Coronel Eu sou quem representa O coronel Luiz Henrique Mas o que existe Dentro da corporação É uma verdadeira Associação criminosa E é uma verdadeira Associação criminosa Por quê? Porque a corrigidoria Está enganando O coronel Luiz Henrique Como enganou O coronel Figueiredo O presidente O presidente da Carpad Coronel Salema Não é A coronel Sarita O presidente da Carpad É o coordenador disciplinar Da corrigidoria Ou seja Os vícios Que a gente apresenta Que foi o próprio coordenador Que praticou É ele Que orienta O comandante geral Onde todos os processos Nossos Nunca terão Os seus vícios Enfrentados Por quê? Porque é o próprio Coordenador disciplinar Que os praticou Então Ele está induzindo O comandante geral Em erro Por quê? Porque ele goza Da tal presunção De legalidade E veracidade Dos seus atos Então Diante da confiança legítima O comandante geral Ele é obrigado A acreditar Nos seus assessores Então Coronel Eu gostaria muito De pedir O contraditório Que nós possamos Sair daqui Com a decisão Desse plenário De que nós Iremos falar Diretamente Com o coronel Luiz Henrique Porque se o coronel Luiz Henrique Souber da verdade Eu tenho certeza Ele vai mandar A prender A corrigidoria dele Obrigado Obrigado pela participação Senhora Virna Virna É das pensionistas É isso? Quem é Virna? Senhora Virna? Quem é Virna? Está inscrita aqui Quer a Cláudia Que vai falar então? Então a Cláudia Vai falar pelas pensionistas Aqui Não, eu vou seguir Eu vou seguir Eu vou seguir a ordem aqui Não, não Deixa Então Um só vai falar Senão Vou tirar a palavra Bom dia A todos presentes Os membros Que integram a mesa E a todos aqui Somando nesse dia tão importante Para a segurança pública Eu me chamo Cláudia Nascimento Ganhar o aumento dos ativos Percentual Ou no mesmo tempo Na mesma data Integralidade É a totalidade da pensão Que infelizmente Essas famílias recebem 70% da pensão Quando o militar Morre em combate A família Lógico Recebe a pensão especial Que puxa A pensão para cima Que dá Poder de compra Dignidade Infelizmente A maioria Dessas famílias Não recebe Pensão especial Essas famílias O aumento É pelo INPC Todo mês de janeiro Se os senhores Que nos representam Não fizerem Algo de concreto Para modificar Algumas famílias Daqui a pouco Vão receber Um salário mínimo E esses militares Deram O seu melhor O seu maior Que é a vida A vida E como até mesmo O representante Do bombeiro Que eu quero agradecer O carinho O respeito Que todas as reuniões Que eu estou fazendo parte Junto com o deputado Com a Anel Salema Na frente parlamentar No Palácio Guanabara Veja o respeito A grandeza Dos senhores Com as suas pensionistas E eu espero Encontrar isso Na minha corporação Eu falo Minha corporação Porque meu marido Morreu Por ser policial Militar Então eu quero pedir A todos os parlamentares Nessa casa E a todos E a todos os militares Aqui presentes Que somem conosco Nós somos Vítimas ocultas Nossos maridos Pais e filhos Morreram Por ser policiais Militares E bombeiros Militares Não sei se todos Estão cientes Mas nós Fomos divididos Em três grupos O primeiro grupo Que vai até Dezembro de 2003 Tem paridade E integralidade Só que a revisão É administrativa Não é automática Nós estamos lutando Para reverter isso Que tem muitas pensionistas Que não tem essa informação E estão perdendo Muito dinheiro Está na nossa pauta Com os oficiais Da corporação Do bombeiro militar E da polícia militar Eu espero que todos Busquem uma saída Para isso O mais rápido possível O segundo grupo Que está na emenda 41 Barra 03 Que não pode fazer Revisão de pensão O aumento é automático Pelo INPC E vocês sabem Que esse ano Que foi o maior Que foi 10,5% A maioria das vezes É 3,5 4% Peço urgentemente Que se debrucem A esse assunto Porque não é uma questão De sobrevivência De dignidade E essa farda aí Que vocês usam Que vocês sabem O que significa Não esperem Por ninguém Os senhores Têm que buscar saída Por favor Obrigada Obrigado você Cláudia Mais uma vez Para a colocação Tem escrito aqui O chavante Está aí O subtenente chavante É você? Você ou o subtenente chavante? Por favor Boa tarde A todos os deputados Autoridades oficiais Da minha corporação Porque eu ainda Continuo Polícia Militar Mas hoje Eu estou me sentindo Como o meu colega Afonso aqui Que se exaltou Se sente Rejeitado Eu fui jogado fora Como um lixo radioativo Eu dei a minha saúde Durante 20 anos Na polícia militar E hoje recebo por cota Recebo por cota Ilegalmente Ilegalmente Sabe por quê? O coronel Barbosa Falou que é jurista O senhor conhece aqui A portaria 03 de 46 de 12 de maio De 2017 2010 Que são as normas Reguladoras das saúdes Juntas de inspeção militar A polícia A DMP Antigamente Que era a Joyce Não cumpre Nada Do que está aqui Principalmente Na área Psiquiátrica Principalmente Na área psiquiátrica Coronel O senhor Que está representando O coronel Henrique Nós estivemos Em dezembro Do ano passado Com a coronel Lenise Levamos esse documento Aqui que o deputado Marcelo Dino Entregou na DGS Em mãos Nós temos policiais Que estavam doentes Não foram tratados Pela polícia militar Porque não tinha Psiquiatra Na polícia militar Então Como que A junta de perícia militar Vai avaliar Um policial Que está doente Se ela não Acompanha o policial Porque não tinha Médico E aí O psiquiatra O doutor Os psiquiatras Na época Que eu não vou citar Nomes Que o senhor conhece A coronel Lenise Conhece A divisão De perícia médica Conhece Eles não Respeitavam O O laudo Do nosso médico Assistente Nós somos aqui Sempre os últimos A falar Quando falamos No dia Da inauguração Da frente parlamentar A Virna Foi a última A falar Não tinha mais Nenhum representante Aqui de ninguém Não somente Não somente Na polícia militar Mas nos bombeiros Militar Nós temos um colega Aqui Marcelo Nós temos um colega Aqui Marcelo Reformado Como soldado Soldado Nós temos Policiais militares Nós temos policiais militares Ganhando menos De mil e quatrocentos reais Por mês Segundo sargentos E policiais militares Que já estão Áptos para voltar Se houvesse uma revisão Como tem o Carpad Como tem o Se houvesse uma revisão De perícias militares Muitos policiais Que hoje Eu mesmo Eu poderia estar trabalhando Porque eu sirvo Para Como falaram Para um policial Do nosso grupo A médica Falou que ele pode Comprar um carrinho De pipoca Comprar um carrinho De pipoca E empurrar Então o policial Pode ficar Doze horas Dez horas Vendendo um carrinho De pipoca E não pode trabalhar Numa obra do batalhão Numa cozinha do batalhão Eu Como teve um policial Tem um policial Amputado Em ato de serviço Foi reformado Por cota Exatamente Foi reformado Por cota O cara perdeu Uma perna Em ato de serviço Foi reformado Por cota Sabe o que A coronel Falou para ele Você só tem Doze anos De polícia Você tem muito Para dar Para a polícia Ainda Vou te botar Como apto ser Coronel Como que um policial Pode trabalhar Sem perna Está reformado Por cota Ato de serviço Tem aso Tem iso Tem bando HCPM Na amputação Tem tudo Tem tudo Nós temos colegas Que tiveram Trabalharam no choque De fralda Me desculpe o termo Defecando sangue Defecando sangue A palavra aqui Nós temos um taque Nós temos um taque Que foi feito Na época do Governador Pesão Conjunto com Ministério Público O governo A polícia militar E o governo E o governo do estado Que também não é cumprido Da reabilitação Nós temos uma lei Né Votada nessa casa Que é 48 38 de 2018 Que é uma cópia Um copia e cola De uma portaria Interministerial De 2010 Que reza sobre A reabilitação E readaptação Dos militares Eu me sinto um lixo Hoje Eu não tenho A minha arma Para me defender Eu andei Duas horas e meia Porque eu moro No interior Comandei a minha cidade Comandei a minha cidade Onde eu moro Durante quatro anos E fui condecorado Por essa casa Porque foi Engenheiro Paulo de Fronten Em 2016 Foi a cidade De índice zero Estava sobre o meu comando Foi a cidade De índice zero E hoje Eu não tenho Uma arma Para me defender Porque eu sou maluco Mas eu não posso Eu não tenho direito A gram Recebi a grete Esse mês Tomo Quatorze remédios Todo dia Mas eu tenho Um colega meu Que sofreu um acidente De carro Teve perda De massa encefálica E está trabalhando Tem coronéis Eu tenho sete hérnias De disco Na época da minha reforma Eu tinha cinco Eu conheço uma coronel Que foi reformada Porque tinha duas Qual é a diferença? Eu tenho laudos Eu tenho laudo Do chefe da ortopedia Da HCBM Dicendo que eu era Total Incapaz Para serviço militar E prover Fora Fui aposentado Podendo prover O coronel Henrique Está sendo Induzido ao erro E está podando Quem pode mudar isso? Quem pode mudar isso? Tem lei Aqui, ó Está aqui, ó Portaria Aposentado Olha só Eu tenho as minhas atas O coronel Na época Que já está em casa O coronel Dalmi Me revisa Para finalizar Porque eu estou sendo Chamado a atenção Que eu tenho que devolver o plenário Sim, senhor Pode ficar à vontade Pode ficar à vontade Para falar o que você quiser Temos várias Irregularidades Coronel Alcacir Alcacir Que Está aqui Não fui eu que quero Não sou eu que quero Está na portaria Da polícia militar E mais E mais coisa E que o senhor Depois quiser A gente conversa E eu mostro isso aqui Para o senhor Para o senhor abrir os olhos Do coronel Porque a gente vai começar A responsabilizar CPF e CRM De cada coronel E de cada médico Cada psiquiatra Que assinou as minhas atas Médicos que nem eram psiquiatras E me avaliaram Boa tarde a todos Eu vou ser breve O mais breve possível Depois da sua fala Eu vou encerrar Por favor Coronel Salema Por favor Eu preciso falar E não vou deixar de falar Nesse momento Não, pode ficar à vontade Só para o horário Que eu tenho que devolver o plenário Aos médicos Que representam A DMP E a todos Que aqui estão presentes 22 anos de polícia Um policial Pode ser considerado incapaz 18 15 Pode ser considerado incapaz Muito bem Trocas de CIDs Trocas de CIDs Por um médico perito Que não te acompanha Não pode ser mudado Segundo o código De ética do CREMERGE No seu artigo 97 No seu artigo 97 O médico Tem que comunicar Interagir com o seu médico assistente Para que ele Explique o seu problema Uma perícia médica Que te acompanha De seis em seis meses Não tem como Em cinco, dez minutos Te colocar para fora Eu, Virna Primeiro sargento Virna Eu fui colocada Para fora Da polícia militar Com 22 anos Com Um CID Com um CID Eu não falo para vocês Eu falo para quem for Da diretoria médica pericial Um CID Que denigra a minha imagem Como mulher Dizem que eu porto Eu porto Eu me porto Com sensualidade Para adquirir Os meus objetivos A polícia militar Denecriu A minha imagem Assim como a imagem De muitos outros Por incrível que pareça Na pesquisa do meu próprio O meu médico Etenente coronel do exército Participou da GISE Eles foram contra a própria O próprio médico Que me atende Desde 2016 Eles foram contra Um médico Que participou da GISE Periciando com eles Quando ele olhou A minha ata Ele falou Do ato criminoso Que a polícia militar Está fazendo Não sou só eu Eles me colocaram Quando uma personalidade Histriônica Coisa que eu nunca tive Eu tinha um distúrbio De adaptação E trabalhava Eu sou QPM6 Não preciso portar arma Doutora Adriana Trabalhou comigo Entrei em 98 Apto A 2016 Em 2016 Eu tive problema Por assédio De um coronel Em 2012 Que em 2016 Me estourou Um problema psíquico Eu hoje Represento Quase 200 policiais Militares Agora eu pergunto A todos vocês Isso vai sair Dos cofres públicos Está certo? Coronel Henrique Não quer nos ouvir Ele já deixou isso claro Ele não quer nos ouvir Por que isso? Se ali está O meu médico Não recebeu Nenhum momento Visita De nenhum Oficial Médico Da polícia militar Nenhum E ele Como perito médico Falou para mim Vá ao CREMERDE Mas não vá sozinha Represente devidamente Os médicos Vão ser representados Junto ao CREMERDE O que nós O grupo De O grupo Busca dignidade Ele pede Aos parlamentares Que seja feita Uma CPI Na DMP De pelo menos Dez anos para cá Não só Dos reformados Por cota Podendo prover Nos meios civis Coisa que o meu CID Eu não consigo emprego É muito estranho isso Não é? Eu troco um CID Eu tiro um distúrbio De adaptação Que não é incapacitante Uma vez que eu trabalho Eu trabalhava Foram 22 anos Corporação 20 Como pago 20 anos Na corporação Exercendo função A nível superior Porque eu sou graduada Em fonodiologia E enfermagem A polícia militar Usufruiu Do meu conhecimento técnico Para depois Em dois anos Me colocar para fora E não sou só eu não O policial Que saiu daqui Ele saiu Como muitos saem Que tentam Contra a própria vida Eu tenho policiais Que ligam para mim Porque eu sou porta-voz Eu tenho policiais Que ligam para mim Que dizem Eu prefiro dar um tiro Na cabeça Porque eu não tenho como Prover os meios De subsistência Da minha família E foram policiais Que combateram Que tiveram Na frente De uma Na frente De uma sociedade Protegendo a sociedade Como pode isso? É que você ficar Duas, duas horas Com um colega Chorando Isso acontece? Outra coisa Que eu quero deixar claro Finaliza por favor Que até eu peço desculpa Ao Chavans Que tem interrompido Anteriormente Eu não sabia Dessa importância Da fala de vocês Foi até bom Vocês terem falado Por último Sim, eu quero deixar claro Coronel Salerno Outra situação O senhor já teve A oportunidade De mentir Eu vou pedir até O Halic aqui Que intermedia Esse contato Se puder receber Vocês ali a parte Porque o assunto De vocês é muito sério É muito importante Como todos os outros Foram tratados aqui hoje Mas acho Nós pedimos aqui Diante de vocês Parlamentares Queremos uma CPI Se não surgir uma CPI Nós vamos Nós vamos À esferas superiores Queremos Porque queremos Também entender Praças e oficiais Que são reformados Sem poder Prover os meios de subsistência Nós pedimos a vocês É a oportunidade Hoje Que vocês têm De nos mostrar A polícia militar Hoje Mostrar Virna Eu só Hein, Virna Já deu pra alcançar Já deu pra alcançar A fala de vocês Já deu pra alcançar E a Não Não Eu Não Com todo respeito É possível data A gente pode A sua Virna Virna A gente pode conversar Eu fico aqui Um pouquinho com vocês A gente vai tratar aqui com A gente recebe vocês também Aqui mesmo A gente trata isso aqui agora Desculpa até ter cortado A fala do Chavantes Antes ali Que eu não sabia do tema O senhor me perdoe Mas acho que é de suma importância Eu me comprometo aqui Junto com o O Daniel Raleigh Que é o diretor da DGP Eu tenho que entregar O plenário Portugal Se for pra pedir desculpa Eu devo Se for pra pedir desculpa Eu devo Estou sendo chamado a atenção Que eu tenho que devolver o plenário Um minuto Eu vou cortar a tua fala Por favor Seja breve Ih, perdão Perdão Peraí, peraí Você bem rápido Como foi falado aqui Vão ter mais duas audiências públicas Porque são vários temas Tem como passar a data pra gente hoje? Temos que ver junto a comissão Mas vai ser difundido Como foi a de hoje também Vocês vão ter ciência Vão poder comparecer aqui Acho que foi importante Tá bom Obrigado Os debates hoje aqui Todo mundo foi bem ponderado Bem objetivo Acho que a gente sai daqui De alguma forma Com algumas mensagens Pro comando da corporação Então Foi Um minuto Pelo amor de Deus, cara Se não a gente Boa tarde Boa tarde Pra mim Eu quero me dirigir à mesa E antes de mais nada Fazer uma crítica construtiva Nós estamos em uma audiência pública Que fala da comissão de segurança pública E nós temos o nosso projeto de lei 59 Que fala da nossa lei orgânica E ela não foi colocada em pauta Ela está desde 29 de março Nessa casa Ontem foi feita a discussão da lei orgânica Da polícia civil E a nossa lei orgânica está nessa casa E deveria estar nesse momento Sendo discutida nessa audiência pública Ponto Eu gostaria agora aqui de agradecer Ao deputado Giovanni Ratinho Que muito tem lutado também Dentro da CEAP Pelo Carpad Dos servidores públicos Nosso DESIP Que ali estão E eu como membro do Carpad Eu participei ativamente na comissão E pude sim constatar As irregularidades As arbitrariedades Que são cometidas Nós aqui discutimos muito As filigranas jurídicas Eu ouvi alguém na mesa falar A respeito da indústria Que foi instituída na PEMERG Quanto às demissões Dos policiais militares Durante muito tempo Policiais militares Coronéis ocuparam a CEAP E foi exatamente nessa gestão Que a maioria dos nossos colegas Foram demitidos Eu gostaria que Nós entendêssemos Que nós estamos falando De vida De resgate De dignidade A maioria dos servidores Que estão aqui Seja a PEMERG Sejam DESIP Eles merecem sim Retornar Eles merecem sim Ter o seu trabalho de volta Porque eu como membro do Carpad Dentro da CEAP Eu posso ratificar Que a maioria das demissões Foram inclusive reconhecidas Pela Corregedoria Como sendo injustas E eu como outros Pertescentes como vogais Participei E constatamos Todas as irregularidades E arbitrariedades Então eu gostaria aqui De solicitar A nossa secretária Maria Rosa Loduca Que assumiu o cargo agora Que ela possa rever A decisão de extinguir O Carpad Que ela restitua o Carpad E que o nosso nobre deputado Giovanni Ratinho Que é o mentor do Carpad Possa entrar em contato Com o governador Eu lembro quando foi instituído O Carpad Foi instituído na gestão Do governador Junto com o ex-secretário E o deputado Giovanni Ratinho Foi o grande autor Desse projeto Eu peço ao senhor deputado Que possa fazer contato Com o governador Para que restitua o Carpad Na CEAP Obrigado Valeu Dória Obrigado pela sua colocação André Você que é o doutor André Por favor rapidinho Até pulei tua fala aqui Devido a importância Dos debates aqui Relativos aos militares Pode usar Pode usar Esse aqui Aqui André Só mais um minutinho O mais breve possível Porque aqui Já estou sendo puxado Até pela cadeira Boa tarde Eu queria chamar a atenção No seguinte fato O Estado Ele precisa saber reconhecer Quem é pai de família E quem é vagabundo Ele não pode tratar Pais de famílias Como se fossem bandidos Isso é muito sério Hoje Hoje eu recebi uma mensagem O policial que está com depressão Está doente E o que a polícia fez? Suspendeu o pagamento dele Ele está sem salário E vai responder Uma pade Então nós temos muitos casos aqui Casos absurdos Em que a própria justiça Não conseguiu provar A culpabilidade Do agente E a corredoria De forma Surpreendente Usando de menos provas Consegue comprovar E demite o policial Que foi absolvido O tempo é curto Eu queria que vocês Tivessem essa sensibilidade E convidassem Para participar Da próxima audiência O Ministério Público do Estado Obrigado Porque aqui é um caso de polícia É um caso sério São direitos fundamentais Que estão sendo violados Os policiais não tem direito Ao acesso ao processo Não tem direito básico Então assim Eu tinha muitas coisas para falar Mas em respeito aqui ao tempo A gente vai ter mais uma audiência E a gente vai tratar desse assunto Obrigado aí Um forte abraço Ontem eu estava aqui também Quando você fez a sua intercessão Obrigado aí para todos Olha, parabenizar Todos vocês que estiveram aqui Nesse dia Pelas colocações que foram feitas Eu tenho certeza Que os representantes De todas as forças aqui Da Polícia Militar Do Corpo de Bombeiros Pessoal do Degaze Ceap Então tenho certeza Que alguma coisa vai sair daqui Vários colegas já conversaram Aqui em particular Com os representantes De cada força E a gente vai remarcar Agora são outras duas audiências Estão previstas Vocês vão tomar conhecimento Com antecedência E vão poder participar Porque a gente tem que devolver O plenário agora aqui Não podemos alongar mais Então obrigado a todos Cada um Vamos todos com Deus Que Deus abençoe A nossa caminhada E aí A nossa caminhada